Grava bem o nome dele. Tidja Gordinho da BF! Comprei um Celtão. Larguei no chão, moleque. Ó. Ó a sonzeira do bagulho. Vixe que a polícia ali vai abordar, hein? Ó o Celtinha brabo, moleque. Dois Tornado de 18. O som estrundando tudo. Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos. Todo mundo que tá chegando na live aí já deixa um salve. E aí, Júnior? Ó o Celtinha, moleque. Ó. Esse Celtinha aqui eu acho que ele vai capotante. Eu acho que esse Celtinha aqui vai capotar, galera. Me bate. Me bate. Esse Celtinha aqui vai dar trabalho, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live. Esse Celtinha aqui, ele é muito baixo. Eu acho que ele vai bater na guia e não vai capotar. Mas eu não arrego não, pai. Olha lá. Falei? Ele já bateu na guia aqui, ó. Ó. Olha lá, viu? Ó. Ele bate na guia. Eu acho que não vai capotar o Celta. Mas tá tranquilo. Vamos embora. E aí, Júnior? Salve, Jonathan. Seja bem-vindo. Peraí, deixa eu fazer o bagulho do roubo aqui, ó. Eu vou tentar dar fogo aqui esse Celtinha, galera. Não é certeza que eu vou conseguir. Salve, Leandro. Gilberto. Luiz Macedo. Daniel. Donizete. Mano Ed. O Celtinha tá socado no chão. É 1.0. Não sei se vai aguentar. Tá bom? Vamos correr aqui antes que eu vá preso. Valeu, Ednei Brasil. Ai, que susto. Vamos ver se eu vou conseguir dar fogo aqui. Esse Celtinha tá atorado no chão, moleque, ó. Olha lá a viatura, olha lá. A viatura indo lá, ó. O Celtinha tá atorado no chão, mano. Valeu, Arturo. E esse Celt aqui, galera? Ó, tá raspando no chão. Ih, ele capota, hein? Não pode acelerar muito, não, que senão ele vai tombar. Galera, essa fuga aqui eu tô vendo que vai ser no ar. Que isso? Muito obrigado, mano. Obrigado, Renan, pelas mil estrelas. Nossa, véi. Que isso? Nossa, eu que sou seu fã, mano. Agora virei mais ainda seu fã, mano. Mil estrelas, Renanzinho. Obrigado, mano. Muito obrigado. Que Deus abençoe, tá? Eu que sou seu fã, mano. Brabíssimo. Quebrou agora, hein? Você quebrou. Você destruiu, mano. Muito obrigado, cara. Ganhei a minha noite já. Foram mil estrelinhas. Você é brabo. Galera, eu preciso muito, 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 muito. Que vocês deixem um like na live e compartilhem a live, tá bom? E vamos que vamos. Provavelmente eu vou capotar porque o Celta capota. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido e muito socado. Provavelmente eu vou capotar, galera. Tá ligado? Provavelmente eu vou capotar o Corse, o Celta. O Eduardo, Augusto Souza deixou o like. Salve, Mauro. E aí, me... Ih, eu cancelei sem querer, ó. Então, tipo assim, eu vou capotar. Tá ligado? O Fagner Jesuíno é um top compartilhado. Olha o Fagner Jesuíno. É muito baixo ele, galera. Ele bate na quina das guias. O Maranguelo me faz. Deixou o like. Vamos tentar dar fuga com esse Celta aqui, galera. O meu mod gráfico chama Realize-me Bound. Ó, vocês estão ouvindo o barulho dele raspando o chão, ó? Vamos ver, vai pegar na guia, ó. Vai pegar na guia, ó. Ó. Ó, não pegou, hein? Valeu, Fábio. Com certeza esse Celta vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda mesmo. Que isso, mano? 1.200 estrelas? Obrigado, viu, Renan? Você é louco, mano. Você não sabe o quanto que você me deixou feliz agora com esse tanto de estrela, cara. Agradeço muito pelas 1.200 estrelinhas aí. Agradeço, tá, mano? Muito obrigado. Vamos fazer uma homenagem pro nosso amigo Renan Solange, galera? Vamos todo mundo da live escrever pra ele. Obrigado, Renan. Se vocês quiserem. Se não quiser, não tem problema, não. Olha lá, ó. Ah, senhor, na moral, senhor. Vai tomar, você vai tomar. Não vou tomar, não. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus. Os caras chegam... Você viu o que eles fazem? Eles chegam na mansinha. Eles chegam na maciota, galera. Os caras... Mano, eu ia rodar agora, galera. Eu ia rodar. Vocês viram o que eles fazem? Eles chegam na maciota. Júnior Oliveira deixou o like. Mas aí fica meio que ruim, né? Porque aí, tipo... Como é que eles vão fazer? Eles prendem o cara... Não dá graça nenhuma pra eles. Porque a graça é o pinote. A graça é o pinotezinho, galera. Ih, vou capotar, hein? Valeu, Lucas. O Celtinha tem que tomar muito cuidado, porque ele raspa tudo. E aí tem que tomar cuidado pra não tombar o corso. Valeu, Marcos. Obrigado pelo like. Pinote, galera. Quero ver todo mundo digitar assim no chat, ó. Pinote, pinote. Quero ver todo mundo escrever no chat, pinote. Mano, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque se ele bater na guia, já era, galera. Já era mesmo. Aí ele vai tombar. Valeu, Luizinho. Obrigado pelo like. Pinote de céu tá socado no chão, galera. Pinote. Luiz aberto de Araújo deixou o ar. Valeu, Luiz aberto. Principalmente aqui, ó. Esses baguinhos aqui tombam ele, ó. Adriano Lopes é um top compartilhador. Ó, viu, ó. Ele bate... Ele bate na esquina, galera. E tomba. Se ele tombar aqui, eu tô no azeite, mano. Aí eu não vou poder dar fuga a pé. Valeu, Lucas Moraes. Obrigado pelo top... Valeu, Kleber. Obrigado pelo like. Voltou, galera? Voltou a live? Ah, ele tombou. Ele travou, galera. Já vou ser preso. Aí é foda, hein, mano. Cortou, irmão. Cortou. Corta, irmãozinho. Corta, irmãozinho. Corta, irmãozinho. Voltou, galera? Deu uma travada? Que merda, hein? Ele entalou ali, galera. Deixou o like. Valeu, Adriano. Vamos pegar outro, mano. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Vou meter ele a porra, velho. O cara da... O cara que fala que vai meter ele a porra, galera. Luiz Marcelo deixou o like. Eu vou meter ele a porra. Valeu, Jorge. Eu vou meter ele a porra. Ele vai meter... Ele não vai meter ele a porra em mim, não, parceiro. Você tá maluco. Você vai meter ele a porra em mim, parceiro. Deixa o like. Você vai... Ah, não. Você vai fazer isso, não. Vai meter ele a porra em mim. O caramba que ele vai meter ele. Geraldo Mandela deixou o like. Valeu, Geraldo. Obrigado pelo like. Vou correr. Vou me pegar. Ai, ai, ai. Fudeu, galera. Eu vou ser preso. Jazeel Andrade deixou o like. Valeu, Jazeel. Obrigado pelo like. Deixa o likezão Pra gente bater a meta de like, tá bom? Jaze Algrádio é um top compartilhador Anastasia Souza é um top compartilhador Tem um 8 correndo Ele errou, ele errou, ele errou Gramei Da puta, velho, ele me pegou, velho Que raiva Aí, senhor, já era, perdi, senhor Deitei na grama ali, senhor Grudou tudo o mato em mim lá Esse cara vai tiltar por causa da grama Aí, senhor, grudou o mato em mim lá, senhor Esse cara vai tiltar, vai tiltar Agora eles vão... Suor, senhor Ih, eu tô sangrando, hein Ah, tá de sacanagem, não é possível, não Verdade Eu deitei ali, grudou o mato em mim, senhor Ah, é Certo que foi, né Grudou, tô suado E aí, Gustavo Salve, Suzy Porra, mano, tá tirando Eu tô num mó barreira de azar, velho Aquele saltinho ali foi mais pra me lascar, né, mano Galera, quem tá chegando Todo mundo que tá chegando pela notificação na live Digita o número 1 aí, tá bom? Bota 30 likes pra 200 Vou baixar a morta aqui, senhor Ah, e você de novo vem falar que vai tacar desgrama em mim? Pô, eu taco, pô Não sabe que eu taco Vitor Rodrigues deixou o like Treme a doce, ô É Ai, galera, eu tomo um azar, velho Já o segundo pilote que eu fico travado Hoje eu... Já é a terceira vez que eu vou preso Eu acho que eu vou ter que me benzer, velho Já é a segunda vez que eu vou preso, cara Caralho, você fez pra caralho Aí, tá ligado, né, parceiro O céu tinha que bater na guia e capota Passa não, ele tem um... Eu acho que ele tá muito rebaixado Se eu passo ali, ele já era, mano Porra, de novo, velho Galera, muito obrigado, viu, Inô, pelas estrelinhas, mano Top demais, cara Obrigadíssimo pelas estrelas aí Não é que eu esqueci as manhas É que ele é muito rebaixado, velho Verdade, senhor Eu vou ter que comprar, sabe qual carro? O Easy Scent Você me deu? Verdade, quase, senhor O JGW é um top compartilhador O Celtinha não deu bom, não, galera Vamos ter que vender o Celta O que eu não tenho? Galera Todo mundo que é novo na live Escreve Eu tô novo Só pra mim saber que tu é novo, tá bom? Carlos Nascimento deixou o like Todo mundo, todo mundo que é novo, novo, novo Caiu de paraquedas na live Dita, eu sou novo Eu não tenho Jetta mais, mano Eles, pelo menos, falaram que tirou o Jetta Que tava bugado a textura Eles tiraram o Jetta Fala, Fernando Eu vou ter que comprar o Easy Scent, galera Não vai ter jeito Salve, Igor Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar o Easy Scent Caramba, a viatura entra pro Jânio, mano Lucas é novo Seja bem-vindo, Vinícius A Val de Lene Eduardo Rodrigues é novo Bruno Costa Richard Xavier, salve Galera Todo mundo que é novo na live Digita exclamação notify É Exclamação Exclamação notify Que você não vai perder nenhuma live, tá bom? Porra, um Celtinha Deixou na mão, véi O Celso é um top compartilhador Oh, mas Você sabe o que eu percebi, galera? Eu percebi o seguinte Você tem que desligar esse Rolex Eu percebi o seguinte Que eles não estão deixando da Pinot mais Eles querem pegar o cara no ato Ah, se você deixar eu tirar ela aí Eu tiro, senhor Eu tiro Ah, você consegue? Salve, Josi Silva Não dá, senhor Você tirou minha barba Vamos lá, senhor Salve, Rafael Guilherme Catarina Deixou o like Valeu, Guilherme Foi preso Não fala essa palavra, não Aí, senhor Aquele Celtinha lá É o Johnny, hein, mano Ele bate na quina da guia Salve, Vini Vamos compartilhar a live bastante aí Pra mim mandar salve pros compartilhadores aí Ó, eu vou mandar salve pros compartilhadores da live Vini M Silva compartilhou José Gui compartilhou Sakura Chan compartilhou Só vou mandar salve pra quem compartilhou Gustavo Castro Gustavo Castro compartilhou a live Checa nota por 9 O Gabriel compartilhou Gustavo compartilhou Lucas compartilhou Gabriel Alves tá compartilhando É... O Maicon compartilhou e deixou o like Ó Foi o 0,4, né? Foi o 0,4 Vou deixar o silicate contigo, bicho Senhor Vitor é o seguinte Eu tô aí pra colaborar, senhor Se eu falar, tá falado Eu me dei... É verdade Se eu colaborar Eu te... Tu me ajuda, eu te ajudo Eu ajudo você, senhor Deixa o like Não, eu ajudo você, senhor Não, não vou se abusar não, senhor Só precisava descer essa roupa do meu ombro aqui Mas eu não sei se o senhor vai deixar Tô com calor, pio Tô coçando, tirando xixi de gato Quer tirar essa moita que você fala? É, eu só tô com cara de tirar, sei lá, a roupa, senhor Você tem um aí... Não, não, eu só vou tirar ela, abaixar ela aqui, sabe? Ficar só de... De taguinha E eu jogo ela aqui Obrigado, Bruno, pelo compartilhamento, André Obrigado, Marco Rocha Obrigado pelo compartilhamento Como que é o que o cara, o policial, falou? Vou tacar-lhe a porra, como é? Como que ele fala, galera? O cara aqui, o policial? Eu tô gemado... Aí Eu vou tacar-lhe a porra Pronto, senhor Qual que é o seu que é real, André? Já foi revistado... Já Você pegou meu dinheiro aí Deixou o like Segundo ou primeiro? Primeiro E aí, o Daniel? Seu nome é? Tá caixa e alvo, senhor Ah, né Carlos Henrique de Silva Boa Boa Eu tenho que olhar o carro dele Eu nem olhei, né Vou meter a... Esse policial é maluco, mano Esse policial da rádio-patrulha aí, velho Ele vem correndo atrás de você assim, ó Vou tacar-lhe a porra, hein Aí você fala, o quê? Eu vou correr O cara vai tacar a porra em mim Eu vou correr mesmo Esse policial é maluco, velho Tá, eu vou fazer a checagem do dinheiro ali, calma aí Esse policial é maluco, velho E aí, o Santos deixou o like Galera, eu vou ter que vender o Celta, mano Não tem como, mano Vou ter que vender o Celta, galera Israel Martins deixou o like Aê, senhor O senhor... O senhor veio correndo atrás de mim Assim, eu vou meter ele a porra, viu Aí eu falei, carai Se eu ficar, ele vai meter a porra É, legal Aí eu preciso... Prefiro correr, né, filho Se eu correr, eu vou pegar de todo jeito E é maluco, viu Correndo atrás de mim Tá na região O Doris Inílio deixou o like Já volto, Mike Vou tomar um cap do Priu Já volto, já volto Tava a bandeira, não, matando a lanche Ah, o Celta deixou o like Tava pintando o teto com o Cal Isso na barriga é os cabelos branquinhos, é? Senhor, eu faço o serviço aí de vez em quando aí, tá ligado, mano Em obra Cal? Fui pintar o teto aí, caiu É, Cal Ah, mas você não tá uma banha, não? Eu saí do Trump direto, senhor Não, é que eu não recebi do patrão E aí? Desculpa na prefeitura Aí foi roubar, né, senhor Tá ligado, a gente não perde a oportunidade, não, mano Ah, não, o Zé tá muito certo Mas é ladrão de caixinha, senhor Eu tenho que conversar com o seu chefe, hein, pra ele te pagar em dias Verdade Se ele não me pagar em dias, eu vou falar sabe o que pra ele? Show o like Eu vou tacar a porra em você, viu É isso, pô Aí ele corre, Eric Isso aí que não vai te pagar É, fica Melhor que ficar Vinícius Cheikh deixou o like Ô, Charlie Essa é novidade, então, né? Na rede Opa, valeu, obrigadão Falou, eu bom Quer ver, senhor Maria Santos deixou o like Eita, já fui pra cadeia 35 meses Valeu, Carlos Obrigado pelo like João Marcos O Alas Edival deixou o like Léo Bertoli Adilson Vitor Cesar João Marcos Obrigado pelo like aí Tamo junto É... Deixa o like aí, galera Quem não deixou ainda Pra gente bater a metinha de like Tá bom? Se vocês puderem, né? Se vocês não puderem Eu não vou cobrar, não Galera, eu preciso comprar aquele Weezy 7, mano Porque é só ele que eu consigo dar fuga Aqui na cidade Tá ligado? O Weezy 7 Aquele carrinho lá Ele é muito bom, mano Ele é um carrinho lá Que, tipo Mano, é... A polícia chora comigo, véi Eu só preciso achar ele aqui, ó Chama Izy Fábio Silva deixou o like Deixa eu ver aqui um negócio aqui, ó É com I Ordem alfabética Felipe Máximo deixou o like Olhou o Felipe Cadê ele? Zion, Izy, 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 Izy Anisson Davi deixou o like Olhou o Davi? Cadê o I? I, letra I Pra mim comprar o carro Mano, será que tiraram ele? Eu não achei ele Amanda Edalberto deixou o like Cheio, ó Aqui, ó Porra, tem um multa pendente Bruno Rodrigues deixou o like Olhou, Bruno Obrigado pelo like Vambora, comprei ele Já vem aqui, ó Galera, não tem jeito Os carros da cidade aqui É muito ruim, mano Eles são muito ruins Os carros daqui da cidade Os caras levam uma treta com eles, ó Olá, 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 olá Felipe Rodrigues deixou o like Felipe Rodrigues deixou o like E agora, galera? Arrumei confusão com os caras ali, mano Os caras querem pegar eu ali na cadeia, tio E agora, família? E agora? Os caras querem pegar eu, mano Olha lá, os caras querem pegar eu Então vem Vai, dá-lhe Toma Filhão, sabe que você... Acho que eu não sei me defender, não? Então dá-lhe o primeiro Toma Toma aí, dá-lhe Pode dá-lhe o segundo Bora Dá-lhe o outro, dá-lhe o outro Pode dá-lhe o outro Dá-lhe o outro É, toma aqui uma de direita na orelha Isso aqui é pra vocês aprenderem, tiozão Tá achando que nós é moleque de feira? Qual servidor é o Bela Vista? Ih, cara Olha o tanto de cara ali, ó Agora os caras querem pegar eu ali também, ó Um monte de presidiário ali, ó E é aqui dentro que eu trampo, hein Eu que mando aqui, hein Se botar a mão em mim Aê, parceiro Nossa, mano Nossa, velho Pera aí, então Deixa eu fazer o trampo aqui Que você vai ver o seu Então vem Então O polícia tá dando tiro O polícia deu tiro, galera E você quer brigar, mano? Então vem Aí, esse maluco tá tirando Então toma ali Toma ali Ó, uma de direita aqui, uma de esquerda Uma bicuda no ovo Ó, mano Sai da cadeia, ainda bem que eu ia morrer ali pra eles, viu Eu ia morrer pra eles ali, galera Olha lá, o Valber Obrigado pelo apoiador, Valber Muito obrigado, Valber Pelo apoiador aí, mano Deus abençoe, viu Valeu, Menora Obrigado pelo like Obrigado pelo apoiador aí, Valber Seja bem-vindo aí Caramba, quantos apoiadores, hein Novos aí, hein Boa noite, Ed Vários apoiadores novos aí, mano E aí, Alisson Muito obrigado por me acompanhar, mano Rápido pra acontecer uma rebelião Galera, comenta aí na live se na cidade de vocês aí tá calor Se tá chovendo Comenta aí se tá frio Comenta aí como é que tá o tempo aí na cidade de vocês aí Mano, eu vou dar uma fuga agora que vocês nunca viram, mano A fuga que eu vou ser preso E aí, tio, cala a boca, cala a boca, senão eu vou deitar vocês aqui Porra, ninguém vai na minha com a minha cara Agora comenta aí na live qual cidade você me assiste Quem me assiste Quem me assiste de São Paulo Escreve SP Quem tá assistindo eu do Rio de Janeiro Escreve RJ Quem tá assistindo a live de Pernambuco, Recife, Minas Gerais Goiás Comenta aí De onde você me assiste Vocês sabem, né, que esse carrinho aqui não tem pra ninguém, né, galera Vocês sabem, né, que esse carro aqui não tem ideia Valeu, Cauã Coimbra, Portugal Araxá, Minas Gerais, Ceará Isis Londres Minas, chovendo bastante Esse carrinho voa Macapá Rio Grande do Sul Minas Gerais Sorocaba Pirajuí Nossa, o caminhão Jardim Perí, Zona Norte Paraná Medellín, Colômbia BH Barueri Não, é Bauru Dona Leste São Paulo O Tyson De Osasco Vou focar aqui pra não ele bater Eu vou ser ligeiro agora Viu que os polícias Eles tão parando Corre pra dentro da lojinha Derruba o cara E vai preso, tá ligado? Eles não tão deixando da fuga Eu não vou ser bobo, não Eu vou tentar ser esperto com esses caras aí agora, mano Eu vou tentar ser esperto com eles Vamos ver se eu vou conseguir, mano Já viu a cidade de Barueri e ERP? Nunca vi, meu mano Aqui em Cuiabá Tá nublado, mas tá quente O Brasil inteiro na live, hein, mano Galera, comenta aí no chat Sexta-feira Vai ter jogo Agora comenta na live aí Quanto que vocês acham que vai ser o jogo Na... Na sexta-feira do Brasil Comenta aí, galera Quanto que vocês acham que vai ser o jogo na sexta-feira aí do Brasil Eu acho que vai ser um a um, mano, o jogo Eu vou sair da loja, mano A polícia tá ligeira comigo, ó 3x0? Eu acho que vai ser empate Eu acho que vai ser 0x0 Ou 1x1 ou 0x0 Ou vai ser 1x1 ou vai ser 0x0, família É um ou outro Vou botar uma roupa aqui, Rapidex Bom, eu tô limpo Não veio dinheiro, então vou botar uma roupa ali de boa Salve, Diego Valeu, Bruninho Eu vou colocar uma roupa meio aleatória aqui Só pra dar um migué, entendeu? Só pra dar um migué, galera Andrício Wilton deixou o like Flávio Ocama Cantuaria é um top compartilhador Francisco Moreno deixou o like Valeu, Francisco Obrigado pelo like Sabrina Alves deixou o like Vocês acham que a final vai ser quem? Argentina? Vocês acham que quem que vai ser a final? França e Brasil Ou Argentina e Brasil? Quem que vocês acham que vai ser a final aí do jogo? Marcelo Vicente deixou o like Valeu, Marcelo Não vou moscar não, mano Esse cara tá metendo o louco pra cima de mim Brasil e França Salve pra Porto Velho e Rondônia Danilo Souza deixou o like Valeu, Danilo O enemy final vai ser Brasil e Argentina Brasil e Argentina? O Lino Vilela é um top compartilhador Vai ser bacana o jogo da Argentina, né, galera? Cícero Benevides deixou o like Vai ser bacana, né, mano? O jogo, né? Vai ser bacana o jogo do... Salve, Kelvin Vai ser bem bacana o jogo do Brasil Se for Brasil e Argentina Vai ser legal o jogo, mano Mano, eu vou roubar e sair fora Caramba que eu vou ficar aqui A polícia tá derrubando o dedo da loja Caramba Aí, ó Valeu, Luan Obrigado pelo like Obrigado pelo compartilhamento Nossa, a viatura ali capotou Meu Deus, véi Que bizonho FX Forção Seuza deixou o like Vamos ver se esse pinote aqui vai ser bom ou se vai ser ruim Diego Lucas Chavinha deixou o like Valeu, Diego Felipe Oliveira deixou o like Valeu, Felipe Valeu, Felipe Obrigado pelo like Valeu, Felipe Ricardo Santos deixou o like Deixa o joinha aí quem não deixou ainda Calheira Feteira do Santos deixou o like Deixa o likeão aí quem não deixou ainda Só deixar o joinha Valeu, Matheus Obrigado, Caio, pelo like Ih, já ramelaram lá, ó Valeu, Carlos Esse aqui é bom de fuga, rapaziada Tá ligado? Ah, é mesmo a chave, né? Só pode na semifinal, né? Galera, o Discord da cidade É só mandando mensagem no meu privado Aí eu mando o Discord da cidade, tá bom? Valeu, Lucas Nem apitou, ó GG, família Esse carrinho é o carro da fuga, tô falando pra vocês Mano, esse carrinho aí é o carro da fuga, galera Aí agora vem o dinheiro Esse carrinho aí é o carro que dá fuga, mano É o carro da fuga, ele Ih, vambora Vamos correr já Eu não vou buscar O que não apitar, eu pego o dinheiro O que apitar, eu saio Porque os caras tá tudo ligeiro, mano Eles tão derrubando nós, tá ligado? Eu não vou bobear, galera Não vou, mano Não vou bobear de jeito nenhum E os caras tá... Os caras tá... Ih, ó Deixa eu vir, deixa eu vir Meu irmão Aquele... Aquele cara ali tá moscando, mano Ele tá batendo em tudo, véi Caraca, tu tá sozinho hoje, então O pessoal vai entrar mais tarde, mano Ele vai vir aqui, ó Ó lá, ó Quer ver, ó Vai virar ali, ó Virou Então, galera O pessoal vai entrar mais tarde, só Eles não vão entrar agora, não Eu que sou ansioso, mano Eu abro live Porque eu cumpro Com vocês, né O horário Eu tenho meu horário com vocês Meu horário é das 7 E as 14 Aí eu cumpro meu horário, né, galera Eu não tenho compromisso com vocês De estar todo dia aqui As 14 e as 19 Quando não dá Aí eu aviso A viatura, ó Não vou bobear mais Mas não vou mesmo Eu posso não pegar o dinheiro, mano Mas que eu não vou bobear Eu não vou Lucas Mendes deixou o like Fala aí, galera Hoje eu não tenho um compromisso com vocês Todo dia Todo dia Todo dia eu tenho que estar ao vivo Pra vocês assistirem a live Valeu, Davi A viatura aqui perto, ó Eu não vou moscar, não Abriu a live O UFC de In Ganhou mil e duzentos estrelas Verdade Muito obrigado, viu Renanzinho Você é brabo, brabo Obrigado pelas estrelinhas, mano Eu posso não pegar o dinheiro, família Mas que eu não vou Moscar pra eles Polícia, eu não vou, não Eles aí Pode vir, pode vir agora Agora, venha Pode vir, venha Venha Pode vir mais viatura Venha Pode vir a espinha O gol Agora pode vir Juliano Lucas Casagrande da Costa É um top compartilhador Pode vir, venha Eu espero, venha Manhã de polícia, ô, Diegão Isso mesmo Olha, olha lá Olha lá Pode vir Come on Come on Venha, venha Venha Isso, venha Pode vir Pode vir, venha Que agora eu vou mostrar pra vocês O meu talento Pode vir, venha Regis André deixou o like Venha, isso Venha Pode bater aí agora, ó Pode vir De boa Tô mal Eu errei Beleza, mas venha Gabriel David deixou o like Venha, venha Gabriel David deixou o like Valeu, Gabriel Obrigado pelo like Salve, Lucas E aí E aí Valeu, Mateus Valeu, Mateus Pode vir a Spin, pode vir a Força Tática, o Baep, a Rota. Pode vir, venha. Pode vir que agora eu vou ensinar para vocês quantos paus faz uma canoa. Venha. Pode vir. Pô. Olha lá, ó. Tá vendo, Emerson? Venha. Pode vir, venha. Pode vir, cadê? Esse carrinho aqui, fi. Galera, esse carrinho aqui eles não pegam nunca, mano. E não é porque ele é rápido não, viu? É habilidade. Porque ele é uma bosta. Isso aqui não é... é habilidade, viu? Não é velocidade. Isso aqui é habilidade. Digita GG, galera. Isso aqui é habilidade, não é velocidade. Beleza, galera? Digita GG aí que essa fuga foi o quê? GG. Eu não vou bobear dentro de loja, mas eu vou roubar isso aí fora. Eles vão vir de frente para mim, ó. Olha lá, ó. Eles vão vir de frente comigo, ó. Não, não veio, não. Olha lá eles lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Pode vir. Vem, Palio Candy, vem. Vem, Palio, venha. O nome do jogo é GTA V RP. Olha lá. Vocês viram isso? Vocês viram isso, galera? O cara me tacou do outro lado do mundo. Davi, o Everton, deixou o like. Suave, nós aguenta. Olha lá, ó. Fala, o Ivanil deixou o like. O cara me tacou longe, galera. Davi, o Everton, deixou o like. Olha o Davi. Pode vir, venha. É de Gadilino, deixou o like. Venha, venha. Pode vir. Alex, Alex, Lodi, deixou o like. Wagner, Rodrigo, deixou o like. Olha o Wagner, obrigado pelo like. Marilita dos Santos deixou o like. Venha, venha. Pode vir viatura do choque. Venha, venha. Olha lá, eles vindo ao. Galera, fala aí, fala pra mim se a dirigibilidade desse carro aqui não é nota 10. Nossa senhora, velho. Fala pra mim se a dirigibilidade dele não é boa. Fala aí, galera, se a dirigibilidade dele não é braba. Olha aí, ó. Toma aí. Toma aí o olé lá, ó. Tomou o olé pra prender. Fala aí se a dirigibilidade dele não é boa. Mano, esse P1, ele tá muito próximo de mim. Ele vai se lascar na minha mão. Oxi, que porra é essa? Olha isso, ó. Ele tá muito perto de mim, filho. Não fica perto não que eu te mando lá na casa do chapéu. Deixa o like, galera. Vamos bater a metinha de like, hein. Ô, louco, senhor. Desse jeito aí, pô. Tá te algemano aqui, rapaz. Eu gemo ele. Como você vai me algemar se você me capotou, pô? Bora, rapaz. Ô, louco, mano. De boa, pode ir lá me prender aí. Tá na mão. Nossa, que zoado, mano. Ele já tem muito médico aí, tá bem? Nossa, que zoado. Tá bem, rapaz? Vou nem te responder, cara. Desculpa, mano. Mas eu não vou responder você não, cara. Me perdoa. Mas isso aí foi feio, cara. Eu parei aqui porque eu não faço feio, tá ligado, mano? Filha, fui eu que tava no P1 aí. Não, eu parei. Não, não, tá de boa. Minha mente aqui que deu um... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fechou, fechou? Quer prosseguir, então? Quer prosseguir? Não, pode levar preso. Pode ir, pô. Eu não vou levar, eu não vou levar. Eu que tava no P1 ali, tem um negócio aqui, entendeu? Pode seguir lá, vai lá. Então bora lá. A gente vai dar cinco segundos aí. Quando que tiver a entrada. Não, não. Só some da minha frente, só. Se fizer alguma coisa, eu vou atrair você depois. Vai lá, vai lá, vai lá. Fechou? Não, vou deixar prender, mano. Vou deixar prender, mano. Eu não... Eu sou assim, mano. Capotou, perdeu pra mim, tá ligado? Vamos lá, vamos fazer o bagulho bonito. Já que é pra fazer o bagulho bonito. Vamos mandar um... Vamos fazer um bagulho bonito, tá ligado? Boa noite. Galera, isso aqui não é choradeira, não. Isso aí foi feio, foi ratão, mano. Isso aí foi ratão, cara. Isso aí eu não compactuo com isso aí não, tá ligado, mano? Isso aí eu não compactuo com isso não, tá ligado, mano? Foi cabeloso, foi feio. Ratão me jogou lá na lua, cara. Você é doido? O cara me tacou lá na lua. Isso aí é ratão. Capotou feião lá, tá ligado, mano? Não, galera, capotei. Eu sou assim, quando eu capoto eu perco já era, tá ligado? Ô, senhor, pode me prender aí, seu policial. Eu tô errado aí. Não, não, irmão, só vai. Não, não, de boa. Pode ir, vai, vai, vai. Só vai, irmão. Vou lá na civil me entregar lá. Gustavo Castro, deixa o like. Ah, isso é feio, galera. Capotamento. Eu capoto, eu me entrego, tá ligado? Mas eu gosto das coisas bonitas. Eu não gosto de fazer o feio, não, mano. O que ele fez ali foi zoado, velho. Gustavo Castro, deixa o like. Vamos lá na civil lá, se entregar lá pra polícia civil. Não, eles não quis prender porque, tipo assim, o que ele fez ali foi errado. Ele me capotou, entendeu? E aí ele quis me prender porque ele me capotou. E não é justo. Tipo assim, a cidade, ela tem regras, tá ligado? A cidade, ela tem regras e eles têm que seguir regras também, como eu também tenho que seguir, entendeu? Como que eu capotei? Mas não foi culpa minha, foi culpa dele que me capotou? Eu prefiro ir lá e falar assim, ó, o policial do choque me capotou lá. Falou que não ia me prender, mas eu tô no erro, eu vou... Me entregar. Vou lá me entregar, galera. Bem amigo da Rei de Robo. Eu desenrolo no toque e falo... O bigodeiro é o P1, mano, filho. O bigodeiro é capoto corça. Então, ele levou meu dinheiro, que já é errado. Ele não poderia. Ele fala, não, rapaziada. É, não, pode continuar aí, mano. Eu capotei você aí, mas pode continuar. Mas ele me capotou, pegou meu B.O. ainda. Eu nem ligo do dinheiro. Mas eu... Mas eu vou... Me entregar, galera. Vamos lá ver o que vai dar lá com a policia, viu? Tô, tô na mesma cidade. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Já mandei o 360 no ar. Vamos lá. Esse cara não vai entender nada, velho. Não tem ninguém nessa bosta aqui, ó. Não tem ninguém aqui, mano. Meu céu, tá aí, ó. De Emerson Silva deixou o like. Não tem ninguém aqui, mano. De Emerson Silva deixou o like. Eu quero ser preso! Sou de casa! Quero que caí cana! Não tem ninguém, galera. Carolzinha Souza deixou o like. Entrar no rádio? Alô! Alô! Tem alguém no rádio aí? Tô, quem fala? E aí? Caralho, eu pensei que vocês não iam entrar hoje. Eu pensei que vocês não iam entrar, mano. Eu vou me entregar aqui pra polícia agora. Eu acabei de chegar. O que aconteceu? Ah, os caras do choque mó ridículo lá, velho. Credo. Eu vi me entregar aqui, mas não tem polícia na civil, mano. Eu trobei com dois caras do choque, gente. Bora lá dar o troco deles lá, então. Não tem alicate, tem lockpick, tem porra nenhuma, mano. Fica tranquilo que eu tô com tudo aí. O babanco tem que ser... Tem que ter... Tem mais de dez pessoas, mano. A gente não tem dez pessoas pra roubar o banco. Então, por onde? E aí, Nathan? Ô, Arcadius. Eu vou pegar... Eu vou passar lá no hotel lá. Eu vou pegar mais umas três ali cá de canais. Então, vamos usar só um. Daniel Van Andel deixou o lar. Valeu, Daniel. Eu caí no limbo, mano. E os carros fortes? Tem que ter... Tipo assim, tem que ter uma galera, tá ligado? Galera, pra roubar, fazer ação, tem que ter uma galera. Tem que ter no mínimo uns sete, seis, tá ligado? Não dá pra roubar carro forte em três, né? E aí, Victor? Tudo bem? Galera, faltam cinquenta e cinco pessoas deixar o like, tá bom? Olha que massa, mano. Falta cinquenta e cinco pessoas deixar o like. Me diz uma coisa, enquanto eu vou... Nossa, eu fui olhar o chat, mano. Fui olhar o chat, rapaziada. Fui olhar o chat, mano. Que merda, velho. Filho, é o que você mandou aí, hein? Tá, cara, me diz quanto eu vou gastar num PC bom pra jogar RP com vocês. Cara, uns cinco mil reais, mano. Eu tô com o carro no meio da rua, capotado. Ah, velho, se continuar travando essas porra aqui, eu vou lá pra outra lá, mano. É, mecânica. Fábio Nascimento deixou o like. O que você tá, Ataca? Eu vou até aí. Se eu preciso de pneu, o que que houve? Capotei aqui, hein? Ô, Nuno. José Aparício. Me dá o... Me dá o... É, o Alicácio. Pega aqui, pega aqui. Vou ajudar vocês lá. Wagner, Luiz Wagner deixou o like. Vocês não conseguem me ajudar, não? Trazer um kit de reparo pra mim, mano? Ah, você tá. Vamos lá buscar, é lá. Vamos mandar a Loki aí, peraí. Aonde você tá? Fala, tchucu, tchucu, tchá. Fala, você tá, meu parceiro. Chegou no grupo aí, ó. Ele mandou no grupo pro Loki. O Alicácio do Nascimento deixou o like. Fui ler o comentário, capotei o Corsa, velho. Tá pertinho, olha aqui, é, capotou o Corsa, cara. Jorge Nunga deixou o like. Tu pensa que tá ruim, relaxa, que pode piorar. Nuno Jax deixou o like. Olha a polícia vindo ali, ó. Deixou o like. Boa noite, Rodrigo Gama, tudo bem? Salve, Miguel. Boa noite, Irundina, Irundina, que fala? Precisa de pneu também, tá? Não, pneu eu tenho. Vai atrás do choque, pedi o teu dinheiro de volta. Cara, pra te falar a verdade, eu não quero nem graça com esses caras do choque. Ela vai bater em mim, ó. Vai bater, vai bater, ó, ó, ó. Capotei, cara. Capotei. Estourou o cabeçote no meu carro, hein. Ih, molhou, o cara vai roubar nós, ó. Peraí, 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 peraí. Pelo amor de Deus. Fabrício Alves deixou o like. Tá querendo roubar aqui, ó. Pega, pega o Lina. Pega, pega, tá querendo roubar. Ah não, vagabundo. Você não vai roubar eu, não. Eu sou a polícia, irmão. Então por que você ia roubar nós? Eu tava pedindo carona. Lucas Oliveira deixou o like. Ele ia roubar o vos fodeu agora. Ele ia roubar nós, cara. Ele tá no chebet. Ele tá no chebet. Delícias de ele ser tão top. Compartilha a dele. Troca de tiro aqui. Mataram o oficial da avenida. Niqueia Santos deixou o like. Que porra é essa? Sentido, sentido... Que porra é essa? Ô, irmão. Caralho. Tô a paisana, tô a paisana. Ô, irmão. Mataram, mataram o oficial aí, ó. Márcio Ferreira deixou o like. É, ele também. Ô, Mike. Vou checar a porta-mala. Ficou olhando aí. Pode checar. Que porra é essa? Senhor, eu tô aqui. Por que esse cara tá matando aí? Não, eu não tenho arma, porra. Por que, rapaz? Eu vi você matando o cara. Como é que eu vou imaginar que você é polícia, porra? Tá louco? Mas como que vai imaginar que ele é polícia, porra? Ué? Mas você vai estar matando qualquer um assim? Você entrou no carro do cara. O cara entrou dentro do carro, mano. Hã? O moleque entrou dentro do carro da velha aí, porra. Por isso que ele morreu. Ele ia roubar, nós achamos que ele ia roubar, caralho. Quem ia roubar, rapaz? Lógico que achou. Que porra é essa? Que homem é você, porra? O que aconteceu aqui? Ó, o seu policial. Eu capotei meu carro aqui, foi um acidente. Eu sozinho. Chegou esse cara aí com esse vectra vermelho do outro lado, na contramão. Esse daí que... Ó, deixa eu falar, porra. Esse cara que tá aí, desmaiado, entrou no carro da velha. A gente pensou que era um assalto. Eu fui e bati nele. Aí ele desmaiou. Aí esse policial aí, que agora falou que é pus, matou a minha avó. Tá ligado? Sua avó? Você sabe que a sua avó tá sendo procurada, né? O problema é dela. Isso aí você se resolve com ela, porra. Sabe muito bem disso. O moleque desce do seu carro, entra no chavete da velha aqui e acha que é o quê? Vai saber que é polícia, porra? Aí você bateu no policial aí, porra. Não, eu não sabia que era policial. Ele tá sem fardas. Ele não tá fardado, senhor. Essa senhora tá sendo procurada, né? Não, não se identificou. Não. Ela tava sendo procurada... Nossa, que RP feio, véi. Ele teve um resgate... Nossa, mano. Eu não tenho nada, porra. Eu capotei meu carro aí, ó. O policial morreu, então... Não, ele não é policial aí. A gente não... Eu não sabia que ele era polícia. Ele tá sem farda. Ele não tá fardado nem nada. Isso, ele não tá fardado. Inclusive, eu tava lá na DP. Lá, eu fui me entregar na DP. Lá, porque o choque me capotou lá. Eu fui lá na DP. Eu atendi o jornal. Já foi explicado, já. Não, de boa. Só que aí, no meu... Nesse meio do caminho que eu tava vindo, eu capotei sozinho aí. Quem é aqui? É o do quê? Aí... Oi? O que você fez aí? Por que você escondeu o do cara aí? Porque ele matou... Ele tava atirando, pô. Eu me escondi. Você não vê que ele... Ele pensou que você matou... Ele pensou que você matou o policial ali por querer? Como é que é? Não, ó. Eu matei por querer. Mas por que que eu matei por querer? Porque ele entrou dentro do carro da véia aí. A gente achou que o cara ia roubar, entendeu? Ele não tá fardado. Entrou do nada, assim. Você parou... É. Ele entrou. Aham. Senhor, eu tenho uma câmera aqui no meu carro. Bem aqui, ó. E tem tudo gravado aí dentro do meu carro, a câmera. Não, pô. De não tô... Eu não tenho o que fazer, ó. Você vai ter que pegar um... Não, tio. De boa. Mas e o polícia que matou a senhora aí? Sem... Sem nada. Não, não. O cabo já tá comendo cozinha de lá, ó. Não, eu quero chamar o... Pode chamar o alta patente aí. Esse cara aí não... Despreparado, véi. Deixou o like. É Charlie. É Charlie. O que você tá sem farda aí, ó. Na moral. Nossa, mano. Que bosta, hein, galera. Zoado esse RP aqui, mano. Sobe no teu. Que zoado esse RP aqui desses caras, véi. Crendo, mano. Vou ter que matar todas essas pragas aí, véi. Rodrigo Oliveira deixou o like. Que zulu da porra, mano. Eu dei uma coronhada no cara. Maria Eduardo Rodrigues da Silva deixou o like. Ah, isso aqui vai feder até umas horas, mano. Ai, meu Deus do céu. Oi. Aham. RP. Com todo o respeito. Eu chamei o 90 aí. Você pode olhar aí no seu chamado. Porque, tipo assim, eu tava dando fuga. Isso eu tô no erro. Beleza, eu roubei lá. Só que aí o que acontece? Como eu... Como eu... O choque tava me acompanhando. Ele bateu em mim. E me capotou. Ele capotou também. Eu desci do carro. Levantei a minha mão. No momento que ele me capotou. Aí ele revistou eu. Pegou o dinheiro. E eles iam me levar preso. Ele falou, ah... Pode aí. Deu problema na mente. Me liberou. Aí eu não achei justo. Eu capotei. Eu não ia continuar. Então, é porque assim, na regra da cidade. A nossa lei da cidade é... Quando a gente capota, a gente tem que dar QTA, entendeu? Não, não. Mas ele capotou também. Ele queria me prender. Aí eu falei, não. Você tá certo. Falei, seu policial. Eu não vou continuar porque eu capotei. Não é justo. Eu tô machucado. Eu vou lá na... Na civil me entregar. Eu fui lá na civil. Não tem Charlie lá. No momento em que eu tava me deslocando até a cidade. Eu colidi com o Paulista ali com o carro. Capotei o meu carro. Pedi ajuda pros meus amigos. A velha chegou. O carro dela. Parou aqui no meio da rua. Esse vectra vermelho tava na contra... Tava lá do outro lado na mão correta. O que que ele fez? Desembarcou esse menino que tá desmaiado aí. Correndo. Entrou no carro da véia. E começou a gritar. O que que... A gente pensou o quê? Tá roubando. Fui pra cima dele. Fui pra cima dele. A gente começou a gritar como? Gritar o quê? Você lembra? O quê? Ele gritou? É, ele gritou o quê? Você lembra que ele gritou? Não lembro que ele gritou. Aí depois que eu comecei a... Eita. Aham. Aí depois eu falei... Aí eu peguei e falei assim pra ele. É... Não, ele pegou e falou assim. Eu sou polícia. Aí já não dava mais tempo. Aí já tinha desmaiado ele. Aí esse policial aí do carro desmarcou. Matou a véia que não tinha nada a ver. Que tava parado aí no carro. Não, não. Só matou. Só matou. Só matou. E não identificou como policial nem nada do tipo. Só matou. E se eu não tivesse me escondido no porta-malas lá, eu ia morrer também. Entendeu? Gabriel Alves é um top compartilhador. O que acontece? É, pô. Mas é porque assim... É... Eu cheguei e aí o maluco aqui tava no porta-malas escondido. Você tinha que ter saído de arma. Quando eu cheguei, você tinha que ter saído. Não tava conseguindo. Não tava dando. Não, não. Aí você tá escondido. A maçaneta tava emperrada, senhor. Agora você tá escondido. Mas, senhor, o meu problema não é cadeia. Porque eu vou preso 30 vezes. Cês sabem. Não, é porque aqui os soldados... Os soldados aí... Eu acho que... Eu tô caindo ali, esse menino. Ele acabou de sair de aluno. Então ele tá prendendo. E eu já tô observando. Graça, graça, deixou o like. 100% ainda. Perfeito, entendeu? Eu só tava observando, senhor. O que eu achei errado foi ele ter fugido... Me explica uma coisa. Por que que ele saiu da mão lá do outro lado, se ele tava dentro de um carro com outro policial, correu pro outro lado da rua, entrou no carro de uma senhora. Sem saber que era uma senhora. Os dois estavam juntos, então. Tá, os dois estavam juntos. Aí, eu agredi ele no soco. Não tenho arma nem nada. Foi no soco. Aí ele morreu. Só que antes ele morreu, ele falou, sou polícia. Aí já era, não deu mais tempo. Mas, a princípio, eu tava indo me entregar na civil, porque... Inclusive, o policial do choque tá aí. Eu não tô com raiva de vocês. É porque, tipo assim, ó. Se eu capoto meu carro, eu me entrego. Não é certo continuar capotando, entendeu? Não, eu entendi, mas como a gente já deu aval pra você ser liberado aí, porque foi um meu nosso, eu expliquei pra ele, entendeu? Não, de boa, imagina. Mas, se é que você me entende, quando um bandido capota, ele tem que se entregar, porque ele tá machucado, entendeu? Foi o que eu achei, eu não achei justo. Aí também não é justo, porque foi o meu nosso, entendeu? Não, sim, mas eu não queria que ficasse, tipo, pô, eu capotei, vou continuar. Mas, isso aí é o de menos. O problema aí foi com o menino. Correu aí, entrar no carro da velha, é minha avó, eu vou defender ela, pô. Eu vou subir, eu vou pegar depois do seu vídeo. Tá na câmera no meu carro lá, senhor. Tá. Eu vou pegar as folhas de vídeo pra você fechar logo. Você sabe que eu não sou de boa aí, entendeu? Eu sei, pô, eu sei. Eu não avacalho nem nada, mas... Mas o policial ali, ele tá despreparado, mano. Aham. Ah, foi... O comando geral não tá aí, não? Não, mas eu sou... Por enquanto, quem tá responsável aqui do 11, por enquanto, sou eu. Eu sou o cabo. Você é o único cabo no momento? Aham. Lembra, eu disse... Do 11, é? Sabe o João? Deixou o like. Lembra do João? Vocês gostam de uma treta, né, galera? Lembro, lembro. Então, eu sou aquele policial da moita lá. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, esse menino aí, eu não entendi o porquê que ele quis entrar no carro do Chevette que tava parado. Ele falou que era carona, mas... Mas, por quê? Eu vou daquetear esse assunto. Deixou o like. Vai lá, senhor. Senhor, eu não queria causar esse alvoroço todo aí, não, senhor. Eu só vou pegar o seu... Eu vou... Pode pegar aqui, senhor. Vou te passar aqui, ó. Galera, deixa o like aí que tá um zulu da porra. Deixa o like. Ô, me responde, homem. Tinha uma dúvida. Não sei seu nome nem nada. Mas por que que o moleque desceu correndo e entrou no carro dela? E é com ele, irmão. Então... É que ele acabou caindo do carro, ele falou. Não, não. Ele não tá, não. Mas agora, seja sincero. Você olhando pra mim, você imagina se eu sou polícia ou bandido? Por que que você entrou no carro do cara? Oi? Não dá pra imaginar quem tá sem fardo, entendeu? Mas você sabe que eu conheço você, né? Não, então, mas... Pode cair na ocorrência, senhor. Sim, sim. Pode cair na ocorrência que eu peguei o senhor ainda e os caras aqui do shopping. Sim, sim, mas só que, tipo assim... Não dá pra saber quem é polícia, mano. Não dá pra saber. E outra, ó, eu acabei de... A gente acabou de pegar você na ocorrência. Aquela senhora tá sendo procurada, entendeu? Então, eu fui com o maior cautela possível. A hora que eu vi que o senhor deu um golpe no meu parceiro e a senhora entrou no carro e acelerou, infelizmente, foi fatal. Não. O meu parceiro caindo no chão, desmaiado... Eu só queria entender o que que ele foi cheirar do outro lado da rua. É, isso aí eu também não entendi, não. Você foi fazer o que lá, pô? Você lembra de alguma coisa? Eu lembro de algumas coisinhas, sabe? O quê? O indivíduo aí, ó, o meu parceiro, queria me levar pro morro e falou se eu conheci o morro, sabe? Aí eu não queria ir pro morro. Aí eu ia pedir uma carona pra você. E daí tá na praça. Aí depois eu... Você vai entrando no carro do senhor. Já vai entrando no carro, tem um mal de carro. É? Pedi carona, é isso? Peraí, peraí, rapaziada. Segurei. Já vai entrando no carro, rapaz? Segurei. Esse moleque aí tem 12 anos, fácil. Que loucura, cara. Não, não tem problema não. Isso aí foi defesa patrimônio, isso aí tá tudo certo. Tipo assim, imagina você tá paisando com a sua família, aí entra um maluco dentro do seu carro. E aí? Não, positivo. Seu personagem não agiu fora do seu direito de defesa patrimônio não, tá tudo certo? O que eu... É, eu... Acabou realmente teve esse incidente, né? Porque no caso não teve tentativa de prestação de socorro. Bruno Vieira Gormister não deixou lá. A minha mãe morreu? E o outro aí acabou sendo... Ela morreu, senhor? Acabou que ficou eles por eles. Então, eu acredito que ela foi arremetida pela Luiz Henrique. E os irmãs? Pois é, a Luiz acabou arremetendo aí sua aparência. É sua parente, ela? É minha avó, senhor. Às vezes você vai conseguir uma herança aí, rapaz. Olha o lado bom da de graça. Não tem nada não, ela é dura. Aí é foda. É pobre ela e dura. Aí complicou, viu? Tem a ficha mais suja que a minha, ela. Deixar o peso, então. Deixar é gasto aí, o general. Senhor, peço desculpa por toda essa confusão aí, mas a gente não tem culpa do moleque aí que foi aprontar aí, mano. Não, já, já. André Santarém é um toque compartilhador. Você vê que eu não menti em nenhum momento, né? Que ele mesmo disse que ele entrou no carro, né? Sim, sim. Então, ele veio... Agora, o que ele ia fazer na favela, hein? É um toque compartilhador. Meu Deus, velho. Galera, eu tô errado, sim ou não? Eu não tô errado, eu tô certo, galera. Eu tô errado, galera. Sim ou não? Comenta aí no chat o que você acha se eu tô errado ou não. A gente tá onde, Priscila? Ah, falei, agora que fui ver. Júnior Alves deixou o like. Zulu da preula, hein, mano? Então, acho que o cachorro mordeu. Zulu da preula, mano. Nossa, mano. Já bateu o meu like já, família? Deixa eu ver se bateu o meu like aí. Não bateu o meu like ainda? Olha, o Marcelo vai pra trás agora, não? 842. Faltam uns 58 likes aí, galera. Vamos apertar o dano no like? É coia, eu acho. É do coia. É do coia, ele. Lucas Rodrigues Cavalcante deixou o like. Mano, por um momento, eu agredi ele proposital, mas... Eu agredi ele proposital, galera. Mas por um momento, eu agredi ele proposital, porque a gente achava que ele era um ladrão, né, mano? A gente pensava que ele era um policial, ou um bandido, né, mano? Não tem como a gente saber. Não tem como saber quem é o mocinho, quem é a polícia, quem é o bandido, entendeu? Olha o congestionamento que tá ali. Olha o Júlio. O que vai fazer quando eu ver um velho? Vou matar ele. Vou matar ele, mano. Mano, mas o foda sabe qual que foi? Que, tipo assim, o policial, ele chegou em mim, eu sei que ele não foi a intenção dele, tá ligado? Mas ele usou a palavra RP, tá ligado? Isso daí jamais pode ser usado numa cidade, tá ligado? RP, roleplay... Isso aí não pode ser usado, entendeu? Até porque, tipo assim, você vive uma imersão, né? Então você não pode usar essa palavra RP para o Raposo Tavares, né? Pior que é igualzinha, né, Raposo? Vamos tentar ouvir. Vamos tentar ouvir. Não dá, não dá pra ouvir. Ah, eu tô no erro, vou aguardar, né? Vocês gostam de uma barraca, né? Vocês gostam de uma treta, vem, galera. Arrumaram o carro, arrumaram. Anderson Cadni deixou o like. Valeu, Anderson. Obrigado pelo like. Falta cinco pessoas clicar no like pra bater 900. Galera, desculpa falar aí dos likes, mas é porque falta tão pouquinho, mano, pra bater 900. Bernardo Torres deixou o like. Falta só um tiquinho de nada pra bater mil. Marcos Costa deixou o like. Aquele moleque ali, ele tem uns 13 anos, nem isso. Deve ter uns 3, 12 anos, no máximo. RP porque é fora, né? Roleplay. Marcos Costa deixou o like. Botar o clipe? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Cleiton Alves topa, deixou o like. Valeu, Cleiton. Ah, vai aí, ó. Pera aí. Savio Tiresi Cafrine deixou o like. Galera, a gente tá com quantos compartilhamentos? Deixa eu ver aqui. Valeu, Josivaldo. Não pode envolver prefeitura, não, mano. Aqui tem que ser tudo dentro do RP, mano. Dilson Garcia Farreiro deixou o like. Eu posso ir na congedoria, tá ligado? Tipo isso aí. Faltam 3 likes pra 900. Deixa eu ver aqui. Galera, tem que ter no mínimo... É. Valeu, Daniel. Eu caí no limbo, mano. E os carros fortes? Tem que ter... Tipo assim, tem que ter uma galera, tá ligado? Galera, pra roubar, fazer a ação, tem que ter uma galera. Tem que ter no mínimo uns 7, 6, tá ligado? Ó, isso aqui foi o capotamento. Aí eu fiquei aguardando de boa. Ó, o cabeçote do meu cara. Ele chegou, ficou fitando, ó. Ele ficou do outro lado, fitando nós, ó. Ó lá. Aí o maluco veio correndo. Vou pegar até esse link aqui. Ó lá, correu. Meu Deus de Deus. Tá querendo roubar aqui, ó. Você viu ele gritando, pega unidade, pega unidade. Obrigado, Gisele, pelas 10 estrelas. Olha isso aí, ó. Você não vai roubar eu, não. Eu sou a polícia, irmão. Então por que você ia roubar nós? Que bom. Isso. Vé, caiu, Ló. Eu tô pintando a canoa, né? Aí eu já dei um cobra cai nele, ó. Dá esse link pra ele lá. Eu tô liberado, senhor? Tô liberado, senhor? Oi? Mandar agora o e-mail que eu já te mando agora o bagulho lá. Deixa eu ver, peraí. É. Eu vou te mandar aqui, vou te mandar lá agora, peraí. Beleza. Obrigado, Takashi. Desculpa aí, viu? Acho que você mandou no errado. Chegou, não? Não? Não, porque tem outro Takashi lá, é, no outro. Vai lá, tenta lá de novo. Mandar a bunda. Jardel Almeida é top compartilhador. Não, não pode ser anti-RP, não. Não posso fazer anti-RP, não, galera. Oi. Uma mulher acabou de me bater na mecânica, mano. Vamos lá nela. E me puxou a arma pra mim, cara. Onde ela tá? Ela tá com uma caminete branca. Lá no rádio. Ela tá com uma caminete branca, não tem nada pra ela. Uma caminete branca? Qual a mecânica? A mecânica é da praça, mano. A gente chama de porrada. Vamos lá aqui, né, guardar essa moto aí. Nossa, que treta que deu ali, viu, mano? Nossa. Mano, pistola tem, só não tem munição. Vamos ver as munição aqui, peraí. Vê lá como é que elas estão, tá? Se dá pra atirar com elas ainda. Vou ver lá. Que confusão da preula, mano. Fundinho Cordeiro deixou o like. O cara prendeu o meu chevex, será? Takaixo, peraí. Não quero não, tô procurando. Não, não tá não, tá não. Peraí, ela deixou o like. Oi. Daniel Silva deixou o like. Peraí, eu não tá caindo. Beleza. Não esquece de mim, hein. Do que, ô vacilão? Maxwell Pimenta deixou o like. Você tá na cidade aí? Porra, mulher chifugada, mano. Malu, que confusão que deu, Alice. O que aconteceu que você sumiu? Jatakashi não perdeu a memória. Oi? Onomuro, Onomuro? Não, não. É o Alves? Eu vou mandar um oizinho lá no geral, lá. Peraí. Marcos Vinícius deixou o like. É o Alves. Ô, mano. Sacuda a arma pra mim ainda. Não vai ficar assim, não, mano. Eu já tinha mandado nessa japonesa. Aí, manda aí lá. Só olhar lá, assiste lá pra você ver lá. É nóis. Comprar, mas pra mim, vamos comprar. Onde que é? Ela tava na mecânica. Ela tem uma L200 ou uma Amarok branca, sei lá. Polícia? Ah, não sei, mano. Sei que ela me bateu, tá ligado? Né, Gerônimo? Você não viu a treta que deu ali? Sério? Ô? Não, não xinguei não, mas é... O moleque tá errado, pô. Ele invadiu o nosso carro, mano. Doidão. Lógico, pô. Tem mesmo. É, mas ele matou eu, né? Na vez de matar você. Eu voltei no porta-malas, não fui burro. Não, você deu... Eu vou botar a gasola, tá acabando. Eu dei CL e voltei. Não, você... Acabou o tempo? Acabou. Nossa, véi. Perdi tudo, cara. O bombeiro deu óbito? Não sei, não chegou o bombeiro. Acabou o tempo, eu já apertei, filho. Mas ele me matou de graça. Não, ele foi zoado, mano. Você viu a voz dele? Ele deve ter uns 11 anos, moleque, lá. Isso aí que estraga a cidade, mano. Sabe qual que é o foda? Que aqui não dá pra você pegar o RG da pessoa, mano. Não tem como, véi. Se você pegar o RG da pessoa, você tem que pedir permissão pra ela, mano. É foda. A outra passou 3 horas antes lá rapidão, mano. Foi uma vítima. O carro da velha, taca? Não sei não, mano. Você teve todo mundo. Ficou na rua lá, eu acho. Ficou lá na rua. Carlos Nilson deixou o live. Preciso ir lá no... Comprar a Bandai. Tô sem nada. Muito caro, cara. Passa aí na mecânica, que você não vai estar lá. Ô, você viu a mina onde tá? Não, qual é que é o carro que tu falou? É uma maloca ou uma picape? Ah, passou aqui. Passou aqui em direção ao Amunetion, aqui atrás. Ela tá de choque, meu parceiro. Eu já tô fazendo... Ó, fiz contato com o cara aqui. Tu chegou a ver as armas lá, taca? Não, acabei de botar gasolina ali. Eu tenho que comprar remédio ainda. Ela tem voz de estilo mudada, né? Deve ser... Aí, 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 aí. Aí, ó. Ih, melhor eu sair daqui. Em clipe, o liveira deixou o like. Ela, ela. Voltou munição só pra matar ela. Ela, ela. Voltou só munição. Eu encomendei duzentas. Eu vou ver se... Eu vou ver como tá o estado das armas lá. Você tem uma ruim à roda, viu? Eu tenho um chão verde vermelho aqui. Ô, o Plyson, você tem aquela pistola com munição ainda? Deixa eu falar com a minha amiga aqui. Peraí, peraí. Eu acho que eu gravei... Ah, não, eu perdi, tá? Eu crente que roubaram o carro. E a munição? Eu perdi. Puts. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar um contrato aí. Vamos fazer o seguinte. Bora. Eu já fechei aqui com o cara que ele tá fazendo pra nós. É só sobre encomenda. Vem cá, mulher. Corre. Vem cá. É quase. Marcelia Lima deixou o like. Roubar o carro dela? De quem? Ah, da Amarok? Vambora. Deita aqui na maga pra mim. Posso deitar também? Você tá doente? Pedro Henrique deixou o like. Tá bom, pode. Eu tô doente. É, na verdade, o dela é velhíssimo, hein, mãe? Já é cor de velha. Essa última aqui, ó. Que essa daí tá tudo com problema. Roberto Soares deixou o like. Você acalma. Você acalma. Você acalma. Você acalma. Ela é assim mesmo. Ela tem doideira. Ele me jogou do carro. O movimento. Pedro Araújo. Reis Almeida deixou o like. Carro? Ah, vou ter que chamar a polícia pra ele. Não, não chama não. Ela é minha avó. Eu quebrei o meu pulso da cabeça. Você quebrou. Você quebrou seu pulso. Deixa o beijo. Ela é minha avó. Ah, peraí. Você me joga do carro, cara. Não, você pulou, cara. Agora eu colo. Pronto. A senhora vai ter que ficar com o gesso. Eu vou botar também. Ela já é uma senhora. Como é que você derruba ela do carro? Ô, doutora, eu caí no carro também. Eu acho que eu quebrei a perna. Confirma pra mim se você tá melhorando. Eu acho que eu quebrei ali também, rapaz. Tá melhorando? Ah, ele tá começando a doer minha perna, rapaz. Aqui, ó. Deixa você aqui, Nath, aqui, ó. Isso aí. Ele vai sair em fachado também, né? Deixa eu ver. Deixa eu analisar aqui. O que que tá doendo? Ih, você tá com uma escada aqui no joelho, hein? Tá doendo. Você caiu do carro também? Tá. Obrigado pelo apoiador. Quem foi o apoiador aí? Obrigado, obrigado. Obrigado pelo apoiador, mano. Você tá vendo as macas? Deita na maca. Não dá pra botar no braço? Essa aqui tá ali, deita comigo, vem. O que é isso, cara? Brace na perna junto, dá pra botar? Não, não dá. Então bota na perna. Ai! Pronto, confirma pra mim que você tá melhorando. Oi? Tô, 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 tô. Toca o seu pips, doutora. É, Pitbull, deixou o like. É 3 mil, né? Isso. 2, 5, 1? 2, 5, 1. Jade. Vamos dar, tá? Jade, obrigado, viu? De nada. Ai, é isso! O que você tá sentindo? Acidente de carro. Obrigado, Jade. Tá na crise, hein? Tudo bem, hein? Ela me bateu, cara. Tô tudo sucateado. Tô tudo sucateado. FITBURU, um top compartilhador. Botou, dá 40, 40. Vou dar 40 vezes aí. Não, boa. Ronaldo, o Leste, deixou o like. Nossa, que carrão, que carrão. Show o like. Voltei, tava no hospital. Show o like. Deixa eu falar. Tu viu as armas lá? Vou agora lá, que eu tava no hospital, que a velha quase me matou eu. Qual é que é a arma que tu tem aí? Eu tenho a K. Eu preciso ver as pistolas, se tá boa. Sim, vê lá. Qual é que é o modelo dela? Vai, V. Beleza. Só preciso ver se elas estão boas ainda. Obrigado, Dixon, Douglas. Obrigado pelo apoiador. Galera, se a gente conseguir... Se a gente conseguir 20 apoiador hoje, eu sorteio 100 reais amanhã. Oi. Oi. Se você... Se você... É, mano. Galera, ó. Se vocês virarem apoiadores... 20 apoiadores hoje, hoje. 20 apoiadores. Amanhã eu sorteio... Eu sorteio 100 reais para os apoiadores. Só para apoiador eu sorteio, tá? Então, tipo assim, ó. Se 20 pessoas agora se tornar apoiador por 9,99, amanhã eu sorteio 100 reais na live. Só para apoiador. Só para apoiadores. Gabriel Gonçalves deixou o like. Ixi, pode comprar, fi. Dá para nós... Dá para usar ainda. Encomendei 400 aqui. É o que eu vou fazer o serviço. Se você quer fazer o quê? Dá bala nessa mulher aí, ó. Então, compra a maior munição, porque tem 3 ainda lá. 400 munição não dá que chega? É, dá. Dá bom. Galera. Para se tornar apoiador, tem que clicar no ícone verdinho. Não tem munição? Ah, não tem problema. O portanto é assustado. Ah, vou te dar um alicate, você não tem, né? Não, quero uma arma, cara. Tem 4 armas quase quebrando lá, mas dá para usar ainda. Mas não tem munição. Tem a caça, tem coragem de se lembrar? Ela vai dar um... Pode? Não pode. Ela vai dar um xinho nela, mano. Mudar a cor? Porra, não fiz nada. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu deixava quieto, tá ligado? Duvido que você estava quieto. Duvido? Aham. Você deu para o alicate a ideia? Peguei um aqui. Ela chegou primeiro lá, eu falei, aí, arruma meu carro primeiro, deixa essa mocréia, olha lá. Aí, ela chegou, metendo uma pifuda ali em mim, que chocou eu, e ela sacou ela para mim, mano. E eu falei, ah... Ah... Aí, na hora de ir embora lá, eu peguei, falei, ah, tem essa mocréia fedora aí, então. Aí, ela tocou na tarde em mim, mano, já fiz a volta no paqueirão. Galera, 20 apoiadores. E 20 pessoas aí virar apoiador hoje. Amanhã eu faço um sorteio aí para vocês de 100 reais, mas só para o apoiador, tá bom? Vamos ver se ela está aí. Ela tem voz de esquilo de homem, sabe? Ela é uma mulher. Não está aí, não. Mas não tem arma para dar tiro, né? Não, é tropeada, ratão. Se você jogar na minha peitiola a minha arma, eu cheguei na ela e falo, ah, esse nem vai... O cara não tem as munição para não ter entrega, mano, eles precisam fabricar elas ainda. Vixi, ainda tem que fabricar. Pois é, eu perguntei agora para eles aqui. Estou procurando a... Esse aqui é o Mini Cooper da favela da Shopee. É o Mini Cooper da Shopee. Opa! Oi, aí, mano. Você está na mecânica aqui da praça. Você vai mudar a cor, meu mano, por gentileza. A mulher chegou aqui contigo. E ainda mais que ela... Sei lá se era a polícia, mas ela saiu ali, ó. Saiu ali na rua ali, quando você saiu de moto, ia dar uns pipotos aí. Ela me deixou o like. É que eu estava internado, mas eu já enriquei até o solo da veia para vir cobrar essa fita aí. Estou com um chilete aqui, sério. Ela estava com os polícia aí, agora não sei se ela é polícia também, não. Ela estava de graça, cara. Mano, coloca uma roda nesse carro aí para mim, por favor. E aí, galera, vamos... Vamos sem seguidores? Galera, 20 likes ainda para bater mil. Vamos deixar o likeão aí? Falta 20 likes para bater mil aí. Ah, é, vacilo? Agora eu senti fio. Mano, eu colei perto do pescoço do maluco, lá só deu uma nele. Pau, ele já caiu apagadão. 20? Aqueles adesivos, sabe? Ah, adesivo. É. A melhor parte foi o menino policial pedindo a carona. Como que você te matou se você está viva? Me fala aí qual que você quer, hein? Bota, deixa eu ver aí. Você é aquele lá, o outro lá. O do Toy Story. O outro. É o Gatling do Super People. É verdade. É você que tem 17 aqui. Fica nesse mesmo? É, aí você puder botar uma rodinha, a sua rodinha, a roda aí. Tá, eu gosto. Vermelho com as rodas, vai ficar top. Porra, mano. Chegou aqui, pergunta para o Mechânico aí, meu parceiro. Eu falei para ela, falei, dá licença aí. Atendi o primeiro aí, nem xinguei ela, nada. Ela chegou, é, atendi o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela chutou e bateu, jogou no chão da mão. Ela chutou na moto, mano, deu um bicudão aí na moto. Pergunta para o Mechânico aí, ó. Nossa, olha. Mas, mas agora se desinsera o Mechânico. A velha forgou com a mulher? É, quem iniciou a forgar foi o rapaz aqui, né? Foi você? Deixou o like. Ah, mas eu forguei o quê? Eu só falei para ela aí, eu atendi o primeiro aí, deixa eu estar morrendo para o segundo. Só isso, o senhor do caminhão já está misturando aqui, já. Ah, mas nós aí todos, né? Ah, sim. Tem bastante. Tem que apresentar a carteirinha já lá. Deve ser policial civil ela, mano, certeza. Pode ser essa daí, ó. Essa daí, a preta. Essa preta aí? É, pode ser ela. Beleza. Vai ficar com a... Mecânico fofoqueiro. Mais alguma coisa? Quanto é só, meu mano, no momento? Quanto que eu te devo aí? Cinco mil. Eu acho que eu devo contigo. Cinco mil e qual que é o seu pix? 605. 605. Jack Daniels. Isso, né? Ô, meu mano, obrigado, viu, mano? Obrigado, hein? Anderson Dornelis Fefeira deixou o like. Essa cidade aqui eu não consigo pilotar, não. Isso filme eu já botei, galera. É que ele não funcionou, mas eu botei isso filme já. Obrigado, senhor. Seu policial, valeu, seu guarda. Ai, nós temos que dar uma fuga com essa roupa aqui. Vai ser engraçado. Nossa, ficou lindo o carrinho, hein, mano? Ficou lindo o carrinho, galera. Ficou lindo. Eu pensei que vocês vinha colar hoje, mano. Ah, eu tava... Tava, 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 tava. Eu fui lá onde perdeu a minha... Já caguei de outro camisinho, vagabuta. Eu sou mulher aqui, cara, mas eu namoro uma mulher, tá ligado? Aí eu fui comprar umas camisas lá com ela. Comprar na farmácia? É verdade. Pô, pra lá em farmácia eu tô sem nada aqui. Sem comida, sem bebida. Comprei já, energético. Boa noite, meu querido. Cheguei agora do serviço. Agora é só live e descansar, né? Não, Bruno Miranda. Galera, eu quero dar uma fuga. Vocês querem ver Pinote? Quem quer ver Pinote aí escreve assim. Eu. Eu quero. Quem quer ver Pinote? Eu quero ver Pinote. Ô, vocês querem andar no Mini Cooper? Só que é só no porta-mala. Eu tentei andar no Celta, tentei andar em outros carros. Não dá, mano. O Celta, eu já fui preso com ele hoje. O Celta tinha capota que ele bate na guia. Boa noite! Porque daí dá pra quarta-feira, entendeu? Pra quarta-mala não dá. É, né? Nós estamos sendo abordados aqui, peraí. Tiago Bruno Ramela deixou o like. Olha o Tiago, obrigado pelo like. Boa noite aqui? Não. Pega a mulher da Maró. Aqui não tem arma ainda pra pegar ela, galera. Ela tá armada. Se a gente for lá nela, ela vai matar nós. Viatura, viatura. Vem, 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 vem. Foi vocês? Eles estão indo. Eles estão indo. Eles estão indo, cara. Bota o cinto, velho. Era eles que estavam abordando nós. Ah, civil? Ih, dois civis. Não, não, não. Era uma F. Foi legal. É duas civis? Duas civis e uma Rádio Passor, com uma geladeira. Gabriel Wesley deixou o like. Pega nunca, parceiro. Valeu, Cauã. Obrigado pelo like. Vou botar a barca lá, ó. Ih, tá vindo atrás, hein? Essa barca aí, eu tiro o chapéu. Ela é muito linda. Ela é boa também, né? E aí, cabrón? Tô vendo você dando fogo aqui hoje, o policial pulando ali do estacionamento, hein? Pô, ele rampou, não pode rampar, mas eles podem. Pô, irmão, o talão daquela Amarok lá, velho, tá em aberto pra Baete. Esse dia não diz pra nós dela. Ué, mas ela tava de groque? É, então. Não sei, tava indo pro norte lá. Pega as balas aí que não vai em choro e embala de bala, meu parceiro. Tamo indo lá buscar o cara, já mandou a Amarok aqui. Primeira vez que eu vejo uma Amarok na rua. Quer ajuda aí pra pagar o bagulho? Não, não. Tá de boa. Ah, tá... Tá coisando, né? Tá de boa. Tá dumpando. Obrigado, Andressa. Obrigado pelas cinquenta estrelinhas. Tamo junto. É o cigarrinho lá. Xuxu, xuxu. Muito obrigado, mano. É isso aí, mano. Tocaco, mano. Muito obrigado, viu, pelas estrelinhas. Onde é o local que vocês vão buscar? Quer um pedaço do taco aí? Para que eu tire a mulher do like aqui, que ela fica fulano, não deixou o like. É lá no canto, lá no troço de caminhão lá, tá ligado? O meu tá parado aqui. O cara mandou longe pra beta. Ó o bagulho do caminhão industrial. É, no caminhoneiro lá embaixo, lá no industrial, lá. Lá do outro lado do aeroporto, lá, tá ligado? Mas é que eu te falei, lá é mais leve, mas é porque tem menos cabeça, né? Não, mas eu acho que mesmo se tiver bastante, tá? Aquela base é muito da hora, mano. É a moral. É. Ela é muito. E a VPS do vovô lá é uma das melhores que tem, mano. Verdade. Lá fica mais bonito pra mim até a imagem, mano. Você deve usar algum mod, né? Na base já vem um mod grave. Ah, ela podia dar uma troladinha de moita hoje, né? Eu dei hoje, foi de boa. Chutaram não, eu falei que eu deitei na grama, grudou na minha perna. Tava suado. Lá no bagulho das munições, lá. A pessoa chega lá, ela, tá lá. Não, está aqui no bagulho do caminhão. Sim, furou um pinão, nós tivemos que vir no Mega Mal, ó, pinão. Já estamos chegando aí. Os caras não estão por aí? Procura ele aí. Não. No finalzinho, perto do caminhãozinho, que tem o desenho do caminhão, na... É um pouquinho pra... Nossa. É um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente, na rua. Tem um cara aqui, achei ele. Na Timelo Rigo? E aí, meu parceiro? Já estamos chegando aí, 1.7. Como que é o nome do mano que você tá tocando ideia? É, não sei. Eu fui pelo Thor. Você que tava respondendo o nosso parceiro aí? Do Thor? Isso. É isso. Negociei 400 de PT com ele. Ah, ele tá comigo aqui já. É o... O mano aí... Não, o pão da mão. Você tem que tomar um char aqui no carro. Tem um char ali, sabe? Tem um char ali. É sim, é sim. Um char. Você toma uma pílula de char aqui, ó. Ele tá colando aí, demorou? Eita, ficou com sutiã aí. Olha ele aí, ó. É, meu parceiro. Tá difícil a situação com o cara aqui. O P1 aí é brabo. É, velho. É, velho. Quem é que vai pagar? Eu. Paga a pena. Vai pagar tudo. Aí, ó. Quanto é que vai dar? Tem empresário como amigo. Ah, mano. Eu não tô falando com o teu Pelotor, não, mano. Vou mandar pro Nuno aqui. Nuno pariu pra você. Fala o teu negócio aí, mano. Quanto é que vai dar, meu irmão? Cara, quem é que tá pagando o Pelotor lá? Quanto é que vai dar? Fala pra mim. É eu. Quanto é que vai dar? 180. Dinheiro não é problema pra nós. Então paga lá. Fala pro CPS lá, Nuno. Nunca paguei por lá, meu irmão. Só clica lá. Em vez de mandar a localização, tem o pagar. Aí você coloca a quantidade. Nuno, quanto é o CPS? 180 mil? Isso. 400 munições de PT. Foi lá? Foi. Agora ele multa na moto e vai embora. Agora é a hora que ele multa na moto e vai embora com o dinheiro. Tira o carro aí. Tira o carro aí. Tira o carro? Como assim? Só tira aí que eu vou pegar pra você. Deixa eu tirar aqui, peraí. Nem sabia que tinha uma garagem aqui. Eita, eita, eita. Eu comprei uma dessa, tem uma idosa. Oi. 380. Pode mandar quinhentão aí. Eu mando meio milhão aí pra mim. Pode botar dinheiro aí no porta-malas da caminhonete, tá lá, meu? Ô, Nuno, Nuno, Nuno. Na caminhonete não, Nuno. Por que não? Não lembra do talão que tava lá da outra caminhonete que tá para nós? Ah, meu querido. Peraí, bota no outro. Tá duplicando a voz. Deve ser a garganta desse cara aí, ó. Deve ser a garganta desse maluco aqui, ó. Você já tá apertando a mão aí? Não, eu não. Você já pegaram lá? Não. Ah. Não, porque ia ser meio arriscado, né, perder as... Ela tá lá? Sim, vamos todo mundo pra lá já, então. Vamos ser equipado. Ó, é assim, eu não tô conseguindo colocar. Eu vou passar pra um de vocês. Passa aqui pra mim aqui, então, meu irmão. Passa aí. Aí, Manito, já podia passar o teu contato pra gente comprar direto com tu, mano. Poxa, só chama lá no Tor. Vê lá no Tor lá, quase ninguém responde, pô. Pô, pode chamar lá, eu respondo. Só chamar lá que eu respondo. É nóis, eu vou te salvar o contato lá, então, fechou? Beleza. Valeu, meu irmão. Meu irmão, valeu. Você já sabe lá. Arma e munição. Fechou. Eu vou contigo aqui. Pô, eu vou com ele aqui no porta-malas aqui pra não cortar... Vai no porta-malas, vai no porta-malas. Vai botar lá na minha casa, lá? Onde vocês vão botar? Não, na tua casa, vamos pôr. Pra guardar isso aí já, vamos se dividir aí. Não sei se já não... Ai! Que susto do caramba, mano. O que esse corno tá fazendo ali? É o caminhoneiro ali, né, filho? O cara pegou o pior lugar pra negociar a munição, cara. Vamos fazer o... Vamos fazer o fly, eles vão bater em tudo, ó. Olha lá. Eu acho que ele tirou os ferros. Ele chunimbou. Ele chunimbou. Eu acho que ele tirou tudo. Fila moita, tira tudo. Ó, ó. Tá igual as viaturas. As viaturas tá assim. Eu fui e consegui montar ali a pauta. Vou pegar toda a vida reta aqui, que você vai dar lá rapidinho. Ó, que vão te meter a porra, hein? Deus é mais, hein? Aquele polícia lá... Ô, véia. Tem um policial aí, véia, que você vai gostar dele, hein? Um policial, ele é baiano, eu acho, de Salvador. Aí, quando você tá dando fogapé, ele vem atrás falando assim... Vai que eu vou te botar a porra, hein? Aí, você vai curtir ele, hein? Gostar dele, hein? Ainda tá, tá, cara. Vê se não tá aberto o som. Dando um eco, retorno? Alô, alô. Tá dando retorno ainda? Ué. Alô, alô. Tá dando retorno? A bigodeira falou que tá dando retorno, mano. Aí, espere na garagem, agora, essa bomba aqui. Vou esperar aqui. Aqui não. Na live. Agora, não sei se você não me... Deve ser do Flyson. É. É o do Flyson. É do Mike Flyson. E aí, Mocraia, aqui, ó. Vai tirar foto de mim, não, seu Mocraia. Boa, zero, meia. Tu vai no porta-bala também, Ziz? Claro que eu desci, velho. Não. Eu não vou no porta-bala, gente. Eu não consigo atirar, cara. Vai, que bom? Só apertar o E, rolar e... Última vez que eu não sei o que aconteceu, ele. Eu também não sei. Apertou o E, já era. Só rolar. É o seu que tá bugado aí, hein? Vou destravar a casa aqui, pra vocês entrarem. Propriedades. Pronto, só entrar. Se afaste. Tenta acessar o Ballway. Tenta acessar o Ballway. Não, não. Não sei se dá. Tem que ficar longe, tem que ficar apastado. A véia tá perto, senão não vai dar. Sai daqui, véia. Vê aí se dá agora. Não tá dando. Diz o quê? Se afaste. Ah, então vamos pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Deixa eu ver. Vem pra cá, ó. Deixa nós sair, ó. Não, mas que adianta, é ele que tem que botar. Vou ficar perto do F pra fechar a porta, aí. E usar o nuclear. Quantos munições vão ficar cada um? Ah, pouquinho, mano. Não perdeu muito, não? Nossa, 30. Eu peguei, eu fiquei com 100 aqui. Pera aí que eu vou dividir pra vocês, então. Bela vista. Pode vir aqui, ó. Bela vista. Pega aí, tem 30 no chão. Eu vou... Se alguém pega mais lá, qualquer coisa, você sabe, hein? O 30 tá bom pra mim. 25 pra mim tá bom. Tem que se afastar aí, galera. Vai mais pro cantinho lá. E as armas? Cadê as armas que você comprou? Nossa, tu não me falou uma coisa dessa. Eu não comprei arma, mano. Muto, só tem mais duas armas lá. Nossa, eu pensei que tinha que chega. Mano, vai um só pra quebrar. Já que é pra matar a mulher, vai, velho. Tá no apetite, velho. Você não quer matar ela? Claro, meu parceiro. Então pega aí, ó. Ou vocês... A arma, pô. Se vocês quiserem pegar, pode pegar lá no baú. Não, 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 eu não... Pode pegar a arma lá. Mandou pra mim. Não, mandei... Deixa eu mostrar de tudo. Ô, Flyce, pode pegar a arma lá, Flyce, se quiser. Pega lá, pode pegar, Flyce. Cuidado com as palavras aí, cara. Ah, se quer que você é a vez, né? Tem que ser um... Eu vou só no barulho mesmo. Como assim? Não, pega lá, pô. Eu tô armado, pô, aí, ó. Meu Deus. O que foi isso? Guarda lá, mano. Guarda lá, eu vou comer o taco. Não desce não, Takashi. Vou trancar, ó. Ô, tenta sair, que eu tranquei a porta e vocês caírem dentro. Sai logo, sai... Takashi, tem que botar dinheiro aqui. Sai logo. A polícia chegou, a polícia. Estreca, mano. Que ela tem baralho, tem baralho. É verdade? É trancado, ó. É sério, é sério. Vem, vem, vem. A polícia chegou, confia. Vai, vai, vem logo, vem logo. Confia. Corre, 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 corre. Vou trancar a propriedade. Ô, Nuno, vem, vem, vem. A polícia chegou. Destranca a polícia aí, cara. Destranca, cara. Não tá indo, não. Vem, vem, vem. Ô, senhor. Bora. Não tá dando, não. Vai lá, entra aí, ó. Tá destrancado já. Bora, mano. Não consigo ir, cara. Eu vou me entregar, cara. Ele vai se entregar aí, senhor. O mano aí vai se entregar, ó. Destranca a polícia, cara. Já tá destrancado o carro, mano. Já perdeu, mas eu fiquei... Você tá armado? Já era, eu já amado já. Ele tá destrancado já, mano. Ô, tranca o porta-mão aí. Ele não tava armado, ele tava com um taco só. Ele não tava armado. Ah, mas ele vai ser preso igual, velho. Nossa, cara. Essa velha é uma maluca. Adivinha quem que foi aqui? Quem foi, gente? Senhor, quem tá armado é a velha. Que isso? Que bosta é essa? Que bosta é essa, velho? Como é que você acha que você se portava aqui? Ah, eu dava na cara dele, mano. Calma, calma. Eu dava na cara dele. E eu dava na cara do policial da civil lá. Pra ele prender. Nossa, que susto. Perdeu, perdeu. Que susto do caralho. Vai, velho. Você não é bichão lá, deu tiro. Esse cara tá na bruxa pra dar um tiro, viu? Você tá com quantas balas? Você tem o suficiente pra bater sem tudo? Fih, é... Ó, tem 30 munição. Não, tem 29 agora. Tem 50 viaturas atrás. Vai ter que ser uma bala pra cada. Vocês vão ter... Não, não dá, não dá. Sério. Não, tem que dar fuga, tá? Fugiu, vamos fugir. Tô com armado, vou atirar, eu tô com o refém. Calma aí, eu já ponho uma. Não, você dá fuga e faz assim. Você dá fuga e faz assim. Não, eu não vou dar fuga. Só psicosica. Não, tem que pegar um canho lá. Eu já vou fazer contato com o cara das armas lá pra comprar mais. Quanto que deu tudo? Ai, que susto do caralho, véi. A munição deu 180. Eu vou dar, eu vou dar. Você não tem coragem de dar, não. Eu duvido, você dá ali. Você não tem a moral, não. Não, mano, tem 5 viaturas. Se não dá, ele ainda vai virar peneira, filho. Não, é só, eu pulo. Não, eu pulo. Fica com isso aí da casa, cara. Os caras estão loucos com tiroteio, filho. Vamos matar nós. Ih, caiu, vai, vai. Vai, só vai, só vai. Já era, já era. Só se esconde, porra. Vai ter que trocar de carro. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Nossa, tá demais, filho. Que paulista, fila da mãe, mano. Olha só uma confusão, cara. Não, eu atirei dentro da casa. Vai, você vai, você tá devendo 30 munições e uma pistola pra nós agora. É só ficar lá dentro, cara. Não dá, eles invadem. Tem, tem sim, tem sim, tem sim, tem uma funçãozinha lá. Vai vestir a bala deles na frente. Ó, só nesse bilhão tem 3 no carro. Eu acho que o PM que fechou a nós é a mesma mocaia que eu xinguei lá no... Seu, a velha tá armado. Ai, gente, vai botar tiro agora. Eu botar tiro, não tenho nada, nenhum... Tá mostrando o dedo do meio, velho. Vai vestir o dedo. Vou dar agora. Não, 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 eles virem, eles virem. Nossa. Ferrar, velho, também. Só de raiva. Eles saíram a força. Isso é o nosso putinho te atrai nosso, cara. Só porque nós tá tudo armado. Não, é só tu, nós não. Só porque nós tá tudo armado, né, velho? Esse carrinho não anda bem, se não, vai pegar uma rodovia e vá. Se der fogo, tá o bichão? A rodoa as portas na porta, sai na... Tá valendo quantas estrelinhas aí? Tá valendo quantas estrelinhas aí? Esse golzinho é o pior tempo que eu consegui dar fuga, cara. Passou uma barca aí na direita, eu ouvi ela. Salve, João Elyton, tudo bem? Eu acho que tava sem ocorrência, porque veio todas as viaturas. É, tira de troca, né, meu pessoal? Boa! Nossa! Meu, pai do céu. Não, não, não! Comedinho. Tá com medinho, velho? Vai ter que trocar, hein? Bateu, bateu, vai, vai, vai. Nossa, eles fizeram o cerco ali. Vou fechar o cerco aqui, velho. Sei lá, esse pá, vai pular e sai na dança. Brina pra direita aqui, não. Ah, não ficou, hein? Só tá o golzinho, mano. Ih, bateu o golzinho, vai, vai, vai. Ficou, 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 só vai, só vai, só vai. Ah, isso matou o gato ali na tia, mano. Nossa, vai lá pra dentro da água, velho. Ah, tem um lugar aqui que dá pra se esconder, ó. Quer apostar quanto que esse golzinho vai achar a gente, cara? Vai. Verdade, existe. A gente sempre acha. E aí, galera? Tô aqui. Vamos pra garagem, vamos trocar tiro. Véia, fica aqui, velho. Véia, fica aqui, velho. Iliota, armada aqui! Fica aqui, velho, que nós vamos continuar fugindo. Fica aqui, velho. Pô, Plyson. Tá todo mundo armado, cara. Não, eu não tô, não. Só tá você, pô. Por que vocês deixaram só eu, armada? E você é mais idiota. Eu vou morrer atrás da mulher. Eles indo ali, ó. Eu vou pôr uma roupa da moita. Aí, o que que eu falei, ó. Aqui, ó. Oi, tá cara. Vagabundo. Cadê a velha? É isso, velho. É verdade, senhor. Nós tá no beco da biela. Eita, caralho. O que que tá acontecendo comigo? Cara, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Mano, por que que eu tô batendo numas coisinhas simples, velho? Quase o cachorro pegou. Agora ali ele bate. Bateu? Tô batendo numas coisinhas muito... Tá meio louco atrás, hein? Esse golozinho é o... Nossa. Nossa, por verdade. A velha tá armada. Não, não fala não, não fala não. Não vai perder essa arma. Essa arma tem que ter uma munição. Pera, bota no porta-luva. Não, eu vou dar tiro nele. Se ele se bloquear. Você não tem a moral, não. Ah, mas aí vai ser eu trocando. Eu tiro o contrato. Ah, mas você é barulho, você bota no rolamento direto aí. Barulho aí pra rodovia lá e furar o pneu. Mas na rodovia esse carro não aguenta. Já pensou assim, sim, querer colocar a arma na mão aí. Eu vou dar um picotão nele. Se ficar só um golzinho, eu vou tentar acertar o pneu. Nossa, e se bateram. Galera, deixa o likeão aí, galera, que não deixou. Deixa o likeão aí, que não deixou ainda, galera, pra gente bater a metinha de like. Meu Deus! Caiu, caiu! Ele morreu! Nossa, que isso! Ih, chegou a shopping. Eles estão com sangue no olho, cara. Eles estão com sangue no olho. Mano! Não, não. Tão faltando o portão, meu gosto, que você vai fechar a porta. Não, a gente não vai rodar, não. Fica doce que eu... Nem ele acredita. Não, acredita em mim. Que bosta. Aí vai ser no peito. Senhor, ela está armada. Senhor, a velha está armada. A velha está armada. A velha está armada. Eu vou meter ele a porra, bumbum. A velha está armada. 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 Aquela senhora ali. Olha, eu joguei embaixo do carro. Pode do coi nunca. Jogou arma embaixo do carro, a senhora, velha. Olha lá qual ela está embaixo do carro. Um está na mão. Galera, mano, eu não sei por que eu estou batendo, mano. Vocês viram? Eu não sei o que está acontecendo. Tu de novo, rapaz? Aprontando aí. O que? Mano, olha, mas confia. Ela está armada e jogou a arma embaixo do carro. O mesmo afirma que ela estava armada e jogou a arma debaixo do carro. Jogou a arma debaixo do carro. Você viu que eu corri, né? Ela jogou alguma coisa embaixo do carro. É, jogou a arma. A arma. O Nulo está correndo. Me desarrilgema aí, senhor. Para me desarrilgema. Senhor, olha embaixo do carro aí que ela jogou uma arma. Olha lá. Atira, atira, tio. Atira. É maluca. Eu estou tranquilo. Eu estou com tranquilinho. Ela está armada. E eu estou sangrando e vou morrer. Caralho. Nossa, velho. Tirar a primária não, né? Peraí, eu tenho que tomar água também. Eu estou morrendo. Churice, ela não estava descendo do carro. Ela não estava descendo do carro. Cadê o meu gol? Não, pois é. Teve um cara que pegou o carro lá, cara. Não, foi a véia. A véia. Ela pulou para o P1. A véia não desce. A gente tirava ela. Aí é foda. A gente tirava ela do carro e não estava saindo. E ela estava de 5. Inclusive, o carro está trancado, senhor. Por isso eu fiquei bala de pneu. É só acompanhar que ela está com o carro estourado. E está armada, viu? Com o A9 milímetro. Vamos para frente, Mike. Vamos para frente, Mike. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado pelas estrelas. Eu estou sangrando, mano. Olha ela ali na esquerda, ali, ó. Ali na frente, ali, ó. Tem visual, cupom? Na sua frente, ela ali, ó. Não, eu sei. Eu vou me esquecer, Mike. Ah, está pegando aqui, ó. Pegaram a arma, ele está vendo? Está perto ou está cá? Não, está trancado. Eu abro para vocês aí. É bom que você já olhe o portal Lubecão. Deve ter escondido a arma. É. Não, acho que eu não. Nós ia fazer um assassinato ali, senhor. Obrigado pelas estrelas, Ana Paula. Ela, né? Ah, nós. Não, eu estava só junto porque eu sou idiota. Tentativa de homicídio. Ela ia matar um policial civil aí. Uma mulher. Senhor, é só que eu preciso desalgemar. Eu preciso passar uma gase e passar a pegar a chave do carro. Eu não vou correr. Você está ligado que eu não corro. Aqui, ó. Eu não faço direto, né? Está ligado? Não, eu não corro, não. Deixa eu usar... Ih, eu não tenho gase. Fudeu. Não. Não. Destravei já. Mike, Mike. Tenho, tenho, tenho. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu te pago. Peraí, vou pegar aqui. Não, não. Aí, ó. Não precisa pagar, não. Quer dizer, se você quiser ir... Pronto. Olha o portal Lube. Vamos ver se ela não escondeu a arma aí, senhor. Não, não pode correr, não, galera. É amor à vida. Tem que ter amor à vida. É o Takashi. Ele pica esse carro direto. É verdade, senhor. Eu tinha vendido ele porque... Estava muito... Não, mas por que que eu não estou entendendo? Por que que eu estou batendo tanto hoje, cara? Não, mas você é bom de fuga, viado. Ah, é porque eu estou com... Você é muito bom de fuga. Eu não comi ainda. Por isso que eu estou assim. Galera, eu estou com muita fome. Muita fome. Por isso que eu estou batendo. Eu só bati, mano. Que fuga ruim é essa minha, véi? Pega o carro dele. Vamos levar... Ah, deixa eu levantar. Que fuga horrível minha, véi. Só bati o carro. Nem fudendo. Nem fudendo. Atirar no pneu. Porque é amor à vida, né, mano? Ela está rendida ali. Várias armas na cabeça. Ali é amor à vida, entendeu? Falei que esse carro ia quebrar, véi. Passa o pit lá no carro. Está enguitado, tá, porra? Se quiser, galera, já registra ele aí. Registra ele aí, ô. Nossa, mano, eu bati muito, galera. Desculpa. Mano, mas é porque sem doer, ó. Estou em mal, então, pode. Estou tremendo de fome. Tremendo de fome. Que porra, que sim, velho. Quem é a primária? É a civil, cara. Você quer que a gente põe e passa pra cá ou você quer que a gente leva? Nossa, mano. O golzinho do demônio, tio. Acabou de novo. O golzinho do demônio. Quem é que está dirigindo o gol? Ai, ai. Boa, mano. Mano, minha FPS está muito baixa hoje, velho. Nossa, eu estou conseguindo. Os caras... Obrigado, Matheus, pelas estrelas. Está muito baixo minha FPS hoje. Rui pra caralho. Eu estou dando, viado. 40 FPS, velho. Para 20. Galera, eu não compactuo com essa palavra aí com F, tá? Com um V. Eu não compactuo com essa palavra aí com V, tá bom, galera? Agora foi o P12. Tem que dar uma seta, né, porra? Tá só aí. Ô, tal do cabo. Puta que pariu, cabo. 20 anos de curso. Só que dá uma seta. Está foda, né? Está foda, Churice. Está foda. Bem que ele falou que ia meter ele a porra, hein? Tá, fecha o disco. Estou esperando o Matt aqui. Deixa eu ligar para ele. Pô, meter ele a porra. Ou joga no chão, pego. Nossa, estou com fome, galera. Mike? Vou jogar no chão, estou com medo. E aí, o Bisão? Não. Tô morrendo de fome, galera. Morrendo de fome. Já era para me ter comido, galera. Não, não. Estou tranquilo, senhor. E aí, Dickson? Nossa, eu bati muito nesse pinote, mano. Eu bati muito, galera. Só para o Paloma. De uma redonda. Esse horário não tem, não, aqui. Uma redonda. Deixa eu até ver se tem comida aqui. Não vou não, deixa eu para lá. Eu ia lá ver se tem comida, mas não vou não. Se você adivinha quem deu o tiro lá na frente da cara, foi, mano. Sacou o canhão e pau. Só vou testar. Daqui a pouco morreu de polícia, mano. O outro estava armado também? Então, quando eu jogar pô e pipoca e falar que tinha um índice ali saindo do local, eu falei, mano, não é possível. A véia quer pegar uma mulher que bateu nela. Mano, esses caras só só roupa, não pode não andar armado. Ela compra um canhão, filho, vai. A véia é ligeira. Quando eu falava para o meu irmão, eu falei, mano, vou fazer uma aposta. É a véia quer passar contra. Não é o Takashi, é a véia. Fica vendo. Você está armado. A mulher meteu uma mulher no Amarok e branca, ela mexeu com ela, aí ela falou, vou comprar uma arma e vou matar essa mulher. Aí foi isso, entendeu? Não. Cabelo salgadinho, não tem nada, família. Que cabelo é a sua? Minha avó, senhor. E aí, como é que está? Diego, salve. Salve, que é a mulher. Amante, sua namorada. Descutei de tantas coisas que... Não, senhor, é minha avó. Ele é minha avó. A gente aprendeu a roubar com ela quando eu era mais novo. Ah, não. Por isso que eu falava. A avó, os danos e os netos roubaram. Quero só ver se a arma está com ela, porque ela jogou no chão, aí depois ela pegou. Não, mas o Mike pegaram. Aí jogou fora, aí no chão, aí o subsídio da farada. Não deu nem para correr, mano. Como está, meu mano? Com fome, Joeliton. Salve, Alex. E você, está bem, mano? Estou com fome. Paralho. Entendeu o cara fazendo pirueta? Ele falou, ó. Não, piru não. Quantas vezes preso hoje? Cinco, né? Cinco vezes já, né? Cinco vezes. Cinco vezes preso. Calha a porra. Eu vou põe aqui. Eles até sabem onde fica já. Já, senhor. Ó, vou deixar vocês aí para os chardos aí. E... Trezentos e oitenta. Peraí. Não, cara, senhora. Ela até te respondeu. Ó, senhora. Ó, Thiago. Por acaso, a senhora tem uma marocke branca? É eu mesmo. Então, ela estava armada porque ela queria matar a senhora, tá? Ela queria matar você, viu, Thiago? É. Que você, ela... É, então. A arma estava com ela, ela queria te matar. Eu conto tudo. Eu conto tudo, viu? Você estava armada e queria matar a policial. Ela falou que você agrediu ela lá na mecânica. Ela falou, vou pegar aquela mulher lá. Então, tá vendo? Aí ela comprou uma arma, canela seca, velho, para te matar. Comprou de quem? Aí ela... Só com ela, senhor. Não tenho, não tenho essas... Não sei, não. Eu não tinha nada, não, doutor. Ele estava armado também. Não, não é nulo. Nem vê o celular no porta-bala, hein, não sei se não saísse. Se a véia conta a minha... Mano, a véia vai caguetar todas as armas na minha casa. Mente o pé. Pô, a véia vai contar tudo onde nós temos as armas. Ela me deu 100 mil para mim dar fuga enquanto ela te agredia com arma. Ah, não vem jogar a culpa nos outros agora, não, porque você estava junto. Cala a boca aí. Ô, louco! Agora eu entendi porque ela é folgada. Folgada. Meio que me falaram que ela tinha a voz de esquilo. Nossa, não pode. Quem falou isso aí? Não pode. O cara lá me falou lá. Não pode falar isso aí, não, ué. Tô acabando de Elvis Presley aí, vem aqui comigo. Não pode, não pode. Acho que ele já deve ter vindo aí, doutor. Nossa. Não pode, não pode fazer isso, não. Vem aqui, Nolo. Vamos dar um passeio. Nossa. Vai dar merda. É, mas eu só falei o que me falaram, doutor. Não, a gente vai indo. Não pode fazer isso, não, mano. Opa, vamos lá. Eu tô afim de conhecer ela mesmo. Vamos lá. Vem. Olha lá. Segue a patroa. É patroa? Dá azul luz isso aí, véi. Acho que azedou pra ele. É, não pode fazer isso, não, mano. Vacilou e não pode fazer isso, não, galera. Tipo assim, tem gente que aceita, mas não pode não. Dá azul luz, mano. Dá treta, dá barraco. Esse cara vai apanhar mais que o tambor de um carro. Ele vai sair com o olho rosto daqui. Então, assim, entra aí, seu abasador. O da... O da... Opa, fechou, TK. Ô, TK, a gente bateu no seu carro, foi mal, viu? Imagina, se eu... Imagina, fica em paz. Fica em paz. Pode ser que tome a advertência, sim, mano. Falou, véi. Uma prisão pro senhor. Obrigado, senhor. O que acontece, galera? É um... Não sei. Eu só vou fazer... Bullying. Não sei. Não, senhor. Você não sabe que você tá de boa aí. A véia tinha a culpa da arma lá só pra pegar a policial civil. Claro, não me passando a mecânica, senhor. Vou pegar ela aí. Ô, doutora, pergunte pra... Ô, doutor, rapidão. Hum. Encoste com a parede lá. Encoste, senhor, com toda a gentileza do mundo. Ela tem a arma, essa senhora aí, guardada na casa dela também, viu? Que ela comprou mais algumas. Vou só tá deselgemando aqui. Só te pedir de gentileza. Não pega o seu telefone, viu? Só vou comer um chocolate. Ah, isso aí tá liberado. Olá, pacificado. Só pode ir aqui, rapidinho. Três meia dois. Pode pegar aqui, senhor. Opa. Três meia dois a caixa. Hum. Que mulher, hein? Nossa. Nossa, não é doidão, né? Eu também, tá bom? Hum. Vai dar ruim, hein? Trabalhando, maluco. Fechou? O que que é, doutor? Vai por assédio também. Só porque eu não sei o que você falou. O que que foi que eu assédiei, doutor? Aí. Doutor, só me desalgema aqui pra eu não morrer aqui. Vai lá pro final da célula. Ah, não. Vou desalgemar, não. Fiquei. Eu vou morrer, doutor. Eu vou morrer, doutor. Isso, senhor. Três meia dois. Doutor, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô sangrando. Eu vou morrer. Nossa, o Nuno é doido, velho. Eu tenho gás, eu tenho gás. Só, só. Fala pro final. Ih, peraí que minha algema tá quebrada. Ela é folgada essa policial, viu? Ela é bem folgada. Não vai passar ela. Ué? O cara morreu. Senhora! Ele morreu. Eu não sei, eu tô gemado aqui, né? O maluco da célula matou o cara aqui, ó. Doutora, ele desmaiou do nada. Do nada. Do nada? Do nada. Não, nem consegue sair daqui. Peraí que eu vou levar ele ali que eu sei fazer o primeiro socorro. Doutora, se isso acontece... Doutora, vai acabar acontecendo mais um, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O que que esse pupu morreu daqui? O que aconteceu? Calma aí. Vai tomar. Sei lá, deve estar com fome, sede, estressado. Estresseu de se vacinar. Você prossiga. Nossa, cara, eu vou morrer aqui também, cara. Se eles não fizeram alguma coisa. Tá afinal da cela. Oxe, como que ele viveu? Ele morreu e viveu? Quem tava me procurando aí? Tá sim, tá sim. Entendi, sim. Quem diria, sua velha desgraçada, que você ia estar aí? Não fala assim com a minha avó, não, hein? Aê, velha. Aê, velha. Entra na cogidorinha. E eu que apanhei aqui. Apanhei por nada. Prova que você apanhou. Quero que você prova. Falar é fácil. Quero ver por lá. Doutora, não. Fala isso que eu consigo provar, hein? Prova. Cuida que eu tenho prova, doutora. Que eu tenho. Ela é folgada, essa mulher. Só se for com as câmeras da delegacia. Porque você tá sem celular, tá sem nada. O cara morreu de novo. Que porra é essa? É o perdô dessa motrênia. Faz o que vai apanhar agora. Mano, já tá atiração, já. Eu tô no meio da desgraça, da castelagem. Eu doero, filho. Calma, Gabriel. Calma. Gabriel. Eu não falei que ela tem voz de esquema, rapaziada? Essa mina é doida, velho. Essa velha. Pode botar um artigo que nem existe nessa mulher. Você não tem a moral, não. Só me frente, pelo amor de Deus. Faz o seu trabalho. Você vai ser a última. Tá? Senhor, eu vou te falar, viu, senhora? Ela tem mais arma e ela vai te pegar aqui no nosso zap zap. É, como que eu vou falar no zap zap, Germado? Tô esperando. Ela falou no grupo do whatsapp aí. Tô esperando. Isso ela falou desde a hora da mecânica. Ela falou que ia arrancar sua peruca. Eu nem sabia que era você que era a policial. Se eu soubesse a vida. Se soubesse, né? Ai, ai. Você deu um teco lá só pra você ficar esperto. É, só não te batir, porque você puxou a arma lá. Vem na mão, filho. Eu fiz o do meio lá. Do meio? Deixa eu fazer desse daqui. Vou botar o mesmo motivo pra todos, tá? Mas eu não tinha agredir verbalmente, nada do tipo. Esse aí vai ser só o... O Tico 330, né? Ah, só o 330? Ah, e a arma que ele jogou no meu peito. Mentira. Aquela de... O do meio, você botou lá o negócio? Aquela de lá, vai pro... O do meio lá, que é o cara lá, eu coloquei só o 330 no... Tá. No BO, mas aí tem o... As outras coisas que eu não fiquei sabendo. Ah, desacato, assédio, né, senhora? Menino aí. Eu acho que... Nossa. Você acha o quê? Ah, eu acho que ele tá errado. Eu acho que ele merece tomar uma punição. Aí, né? Vai, trouxa, fala. Quero ver tu falar. Eu tô falando, eu acho que ele merece. Eu só sei que eu vou fazer um serviço e vou sair. E ela, você vê, o serviço que ela falou que vai fazer, ela é atrás de você. E ele morreu de novo. Claro, quem aguenta essa mulher aí? Ah, gente. Tô aguentando mais essa merda, não. Quem é o que tá fazendo? Fora que eu tô com a vida ruim, né? Porque essa mulher aí... H? 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 A gase. Ai, gente, eu não tô afim de prender vocês agora, não. Espera um pouco aí. Senhora, faz isso não, pô. Não pode fazer isso com a gente, não, cara. Quem disse? Não. Tô te pedindo, por favor. Vai tomar no seu cu. Eu tava feliz aqui, na moral. Por culpa tua, arruinou a merda o meu dia inteiro. Filho da puta. Ele que deu cê. Ele que deu cê. Eita, preude. Caraca, bicho. Não tô nem acreditando nisso. Sobe suporte. Ô, cê pauta, não quer pê? Que bagulho de doido. Nossa, eu pensei que nós era louco. É, a decap01 aí, por favor, se dirigir aqui à delegacia pra tá me dando suporte aqui. O Finch teve um problema aqui, se é que vocês me entendam. Esse cara aí não tá normal, não. Melhor dar água pra ele, viu? Positivo. Tô com três pessoas aqui pra poder prender. Caraca, bicho. Os caras não sabem fazer o bagulho certo, não. Fica brincando na merda da delegacia. Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, moleque. O que é que a polícia não tá normal, não, mano? Eu vou dar sério se eu brinco lá. Você não tem coragem. Vou dar sério e vou voltar a desagem emada. Eu tô desagem emada. Sua, cara. Não, você que foi dar tiro lá dentro do meu barraco, lá. Não, você que bateu o carro lá, cara. Não, eu... Eu deixei o carro, eu ia guardar o bagulho no carro, mano. Tá ouvindo aí, né, Fox? Ai, ai, viu, galera? Caraca, mano, nós vamos ficar segurando a gente aqui mesmo. Essa mulher aí tem um rato na boca morta. Lembrei de um moleque que xingou o Ronaldo Fenômeno no Airzone. Sério? O Ronaldo joga o Airzone? O Flyson foi preso também, não? Ele xingou alguém aí e quitou. Eu sei o seu problema, senhora. A senhora precisa tomar um remédio pra gripe. Precisa tomar um chá, um vick, pra melhorar a sua gripe. Eu tenho um amigo que resolve tudo. Não, tomou ban, não. Ele que saiu do jogo, ele que quitou. Ele saiu, tipo, apertou aqui e quitou. Você não tá gripado, senhora? Tá com o peito cheio. Aí, ó. Chegou o QR, ó. Na moral, ó. Esses dois aqui, ó. Esse daqui, esse daqui, do meio, eu vou resolver na prefeitura. Eu? Essa daqui vai ser presa normal. O que que eu fiz? Voltei. O BO já foi subido? Já, só três, oito, dois, cinco meses. É, vamos lá. É que agora eu tô escutando vocês. Ô, policial, agora me explica o que que eu te fiz pra dar a prefeitura aí. Eu não tô entendendo. Nem eu. Eu só tô te falando que você tá gripada só. Nem nada demais. Um falou, falou assim, que mulher, hein? Claro que mulher, hein? Tu me bateu, tu me levou lá em cima e me bateu. Ó, tá querendo me bater de novo, ó, doutor. Vocês viram, hein? Esse daqui falou do meu peito, tá? Não, 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 não. Peraí, peraí. Quem falou foi a véia. Vamos falar, vamos falar um pouquinho. Não, ô, véia, agora vamos... Já que é pra falar... Já pra que essa bagulho... Então, aí, ó. Quem falou do peito não foi você, véia? Ah, tá limpa. Ela só tava arrumada, mas... Isso. Agora não veio falar que foi eu, não, tá? Não, já foi tirada a foto, já. Não foi essa velha. Bagulho feio, não, mano. Que isso, que menina feia, mano. Eu não quero nem nem ideia com essa mulher, não, mano. Cê é louco. Bagulho feio dessa mulher aí, mano. Credo, véi. Credo, mano. Que bagulho feio, mano. Pega o RG dessa policial aí, eu quero o RG dela, mano. Os dois já foram... Já foram eles, tá? Pô, eu quero o seu QRA, senhora. Seu RG e seu QRA, por gentileza. Me fala o seu primeiro. O meu é o 362, qual que é o seu? Seu RG e seu nome. 362, tá Caxi Alves. O seu qual que é, por gentileza? Jéssica Zanon 418. Tá bom pra você? Beleza, anotei aqui, tá? Te aguardo lá, tá? Uhum. Credo, véi. É tudo o mesmo motivo. Meu Deus, mano. Na rede, né? Podia mandar logo, porque ela já tá segurando nós 40 minutos. Ela tá segurando nós de propósito, mano. Calma aí que eu vou estar mandando você. Só um momento que eu vou mandar você. Credo, véi. Nunca tive problema aqui, mano. Não precisa de diminuir pena nem nada não, porque esses daqui estão fazendo muita gracinha, tá? Nossa, eu nunca tive problema aqui na DP. Só essa mulher aí, véi. Credo. Vamos lá. Quem que é Nuno? É o do meio. É eu. Do meio, né? Vamos lá. Quem que é... Credo, véi. Não tem, sei não. Ah, não. Pera aí que o Marques não lançou todos, não. Credo, que mulher retardada, mano. Sou eu, senhor. Mano, mas essa aqui é Rio aqui, é antiga. Cadê o do... É, não. Então, pra mim o Marques tinha falado que já tinha lançado. Só que aí, né? Tem um problema aí. Só lançou... Foi lançado aqui do... Pago e feio, véi. Pera aí, vou mandar lá agora. Credo, véi. Que lixo, mano. Vou mandar lá agora. 318, hein, galera. Acho que eu tô algemado aqui. 362. A caixa é 362. Deixa eu anotar aqui. Ah, tá aqui, eu não tô vendo. É... Jéssico, retira a algema dela. Alguém de vocês tá algemado? Vocês dois, né? Eu sei que eu falo pra você a verdade, mas eu acho que é três e os dois. Tá algemado? Também não, né? Não, senhor. Ô, Nuno, tá algemado? Ô, ô, senhor policial. Ô, senhor policial, deixa eu te perguntar. No momento, qual que é a patente mais alta aí de vocês aí pra mim conversar e o delegado? Ah, então, Zé, eu tô ocupado no momento. Eu sou o investigador-chefe aí. O investigador-chefe tá aí? Cadê? Vem cá, chega aqui. Consigo falar com ele? O investigador sou eu. Tá. Então, investigador, é o seguinte. A gente tá no erro aí, certo? Eu já fui preso aqui 30 vezes, 40. Só hoje eu já fui 5 vezes, é. Eu nunca faltei com respeito com ninguém. Nem a véia aí, nem o menino aí. A gente brinca com todo mundo, sabe que tem gente que não aceita brincadeira. Mas só que ela tá... Essa policial aí, ela tá muito pra frente. Não sei se ela tá com raiva de alguma coisa aí. Ela tá com raiva de... Aí eu não sei, entendeu? A gente não quer arrumar confusão com ninguém, mas... Eu acho que ela não tá normal hoje. Não tá no dia legal, viu? Eu não quero faltar com respeito com ninguém, entendeu? Realmente, eu cheguei já agora pra fazer a prevenção de vocês. Eu realmente não sei o que aconteceu, entendeu? Eu não sei se ela vai... Não é 418 mesmo? Mas qualquer coisa, pode pôr. Porque... Se tu tiver alguma coisa contra ela, pode ir lá. Se ela tiver contra ela... É 418 o RG dela? Cara, não sei. Eu sei. Doideira, mano. Infelizmente... Vamos lá. Tu é o Takashi, né? 362? Takashi? Isso, senhor. É eu. Você do meio que é quem mesmo? Nos Mojax. Inclusive, tinha um policial aí que do nada ele... Evaporou, assim. Eu acho que foi por causa dela, eu acho. O que você tá falando aí, cara? Não, eu tô falando que o policial do nada sumiu aí. Pode ser por sua causa. Eu não consigo ficar aqui, não. Dá licença. Vai embora, melhor. Você não tá num dia legal, não, viu, mano? Vai embora, melhor. Ela não tá num dia legal. Tá... A gente caminhando, viu? Ah, ela... Ó, senhor. Ela não tá num dia legal, eu acho. Não, ô, Takashi, Takashi. Qualquer coisa, depois você pode vir aqui trocar uma ideia, tá? Não, eu vou vir, porque a gente não fez nada... Eu, principalmente, não fiz nada. Sim, sim. Não, depois pode colar aqui que eu tô... Tipo assim, a véia é mulher, ela brincou com ela do peito cheio, porque ela tá espirrando, tossindo. Entendeu? Mas não tem nada fora do... Não tem nada fora do normal, entendeu? Não, aquela parada, né? Tipo assim, eu particularmente trato com respeito também, certo? Se o cara destratar, ela também vai continuar da mesma forma, a não ser que eu... Porra, me estresse, eu vou... É... É que nem a gente soma um humano, né? Tá estressado. Deu hora que eu brinquei com ela na mecânica, ela me chutou, me bateu, puxou a arma pra mim, me deu um tiro lá na hora que eu corri. Que briga, hein, mano? Aí, quando eu tava falando pra ti, eu... Aí, entendeu? Tipo, que nem que tu foi preso agora há pouco e eu tinha feito a prisão, não te tratei, eu te tratei bem, entendeu? Acreditado, quando o cara trata bem também, recebe a mesma coisa, entendeu? A gente nunca foi maltratado por aqui. Nunca foi maltratado por aqui. É que, tipo assim, a gente brinca pra caramba, mano. Se tiver acontecido qualquer coisa que vocês se sentiram desatos, qualquer coisa, você pode procurar a corrigidora daqui. De qualquer forma, se por acaso a gente fez alguma coisa que ela não tenha gostado, eu pensei, tipo assim, ó, a gente em nenhum momento falou de prefeitura nem nada do tipo, entendeu? Aqui, a gente tá aqui, tô sendo preso, eu sou bandido, eu tô sendo preso, aqui não existe prefeitura, que é a gente, você é policial civil e já era, entendeu? Eu, pessoalmente, vou ser bem sincero, eu não levo nada pra prefeitura, eu, tipo, resolve aqui, tá ligado? Mas do lado, sai da RP, mano. Realmente que saiu do coisa, você pode vir aqui na delegacia depois da prisão de vocês, depois você assumiu o meu braço de vocês, vocês vêm aqui, trocam uma ideia com a corrigidora da civil, que a gente tem uma equipe preparada pra isso, trocam uma ideia aqui, a gente vai fazer, é tentar... Eu vou denunciar ela, galera, 418, entendeu? Ah, senhor. Certo? Não tem problema. Eu não tô encaminhando você, Takashi. De boa, senhor, eu peço desculpa aí pela treta aí. Poso, tio. Galera. Tá algemado não, né, última pergunta. Não, não tô não. Só treta, hein, mano. Por favor, não volte mais, hein, Takashi, porra. Senhor, tá difícil, minha situação. Meu amor. Galera, essa mulher, ela não tá no dia legal. Eu não fiz nada, mano. Eu não fiz nenhuma piadinha de mau gosto, eu não fiz nada com ela, velho. Ela não tá... Ela não tá normal, velho. Mano, cês viram? Tá na live aí, cês viram que eu não fiz nada de errado. É... Simplesmente ela pegou e... Cara, não tá no dia bom. Tá ligado? Ela não tá no dia bom, mano. Foda, porque isso aí desanimar a gente, né, mano? Mas podia churir em bala de bala agora, né? Agora a gente poderia fazer um RP de execução mesmo. De executar ela, entendeu? Pegar um caminhonete aí e executar ela. Mesmo que perca a arma, morra. Agora a gente podia pegar a arma e correr atrás dela e matar ela, mano. Sapecar a bala. Foda é descobrir se é ela que tá lá, entendeu? Foda é isso, entendeu? Eu não vou resolver nada fora do RP, tá ligado? Resolver a parada daí no roleplay, mano. Já que é que é tipo assim, eu não quero sair nada, não quero fazer nada fora, mano. Eu saí, galera. Cês tão no rádio? Ai, caralho. Eu saí da cadeia, já bem na hora que eu ia falar. Eu acho que ela merece morrer, essa policial aí, mano. Eu acho que ela tem que morrer, mano. Eu acho que a gente tem que pegar e assassinar ela. Mano, eu não brinquei com a voz dela. Eu não brinquei com ela. Eu não falei do peito. Quem falou do peito foi a véia. A véia é mulher. Sem contar que o peito tem vários... É, tipo assim, você usar o termo peito, tem vários termos, né? Tipo, eu posso falar dos seios dela. Se eu falasse dos seios dela, ainda tem um termo, né? Que tem os seios da face também, né? Agora o peito, mano. O peito quer dizer o peito. O peito aqui, ó. Também tem o peito, ó. Não quer dizer o peito do peito dela ou o que ela tem embaixo do sutiã. Isso aí jamais, mano. Eu nem gosto de fazer RP de... De namoro, de assédio. Eu acho isso aí porquice demais, mano. A gente não pode fazer essas coisas, tá ligado, mano? É que eu vou atrás dela, eu vou. A minha vontade é de invadir a DP lá e matar ela. Mas é aquela coisa. Os policiais, gente boa, não tem nada a ver com a briga, entendeu? Taca, tá aí? Tô, eu vou pegar o carro aqui. Já tô aqui, ó. Ela não tem nada a ver, tá ligado? Eles, né? Não tem nada a ver com ela. Mas o negócio é chegar, matar e se entregar ainda, tá ligado? Chegar, matar... E se entregar, mano. Olha, mano, eu matei ela, tá? Matei mesmo. E é isso, matei mesmo, mano. Não é não, galera? Vou matar ela. Vamos procurar ela e já era. Tô indo aí pegar vocês. Nossa, velho, ainda não saiu, cara. Quanto tempo eles deram pra ela? Eu nem trabalhei e saí, mano. Isso aí? É que tipo assim, mano, é... Galera, deixa o likezão aí, mano, quem puder. Sabe uma coisa que eu aprendi a não brincar, mano? Brincar entre nós, tá ligado, mano? Eu não sei vocês, mas aquela policia é folgada, hein, mano? Não, senão vai durar, cara. Ela vai ser... Não, agora eu vou matar ela agora. Ela deve ter saído fora já. Eu sei que eu vou morrer e tudo mais, mas... É muita polícia, mas eu vou matar ela. Eu não fiz nenhuma brincadeira, mano. É por isso que eu digo, velho. A gente tem que saber com quem não vai brincar, mano. Porque... Oh, mas lá na mecânica, eu zoei igual eu zoei todo mundo, ela chegou me dando um bico dão, me batendo, me xingando, tipo, brava mesmo, tá ligado? Aí eu não falei nada, eu falei, ah, beleza, vou pegar ela. Aí quando eu corri com o carro lá, eu tiro na mente, aí eu saí a pé, desci no carro, ela me deu tiro nas costas. Peraí, peraí, um segundo. Peraí, galera, um segundinho. Eu, por mim, não acordava mais aqui, não, mano, na moral. Nossa, desanimou mesmo. Eu me diverti bem mais na outra, lá mesmo com pouca pessoa. Ô, Flaisson, tá aí? Tá na rádio? Eu vou... Eu não vou ficar, eu vou entrar no dia dele. Mesmo se tiver pouca gente lá, o policial falou que seis horas, eles já estão ativos. Dá pra dar um pinotinho, fazer um bagulho da hora. É igual toda a cidade, a polícia começa a saturar de nós, começa a bababá. Não é foda. Uns não aceitam, outros aceitam. Tô falando meia hora e não sai a minha voz. Mas, peraí, eu tava falando meia hora aqui e meu microfone tava desligado, peraí. Mano, ó, uma maçã podre não pode atrapalhar o que a gente faz, que é levar alegria pro povo, mano. É uma maçã, é uma ou outra pra maçã podre, tá ligado? Não, mas já vai sair fora. É, é, é uma maçã podre. Já me mandaram mensagem aqui, já falando dela, que já tá, sabe? Já me mandaram umas paradas aqui. Mas é uma maçã podre, véi. E, tipo assim, vai embora, tá ligado? Você já viu como ela vinha no carro já pra pegar nós, mano? Ela vinha no carro, tudo assim, né? Batendo, fechando, é foda, mano. Quer pegar ela? Ah, não, vou fazer mais bagulho com essa mulher, não. Não, vamos fazer outra coisa. Eu tô com a vida na merda. Eu tenho alicate lá no apartamento, lá, se precisar, eu tenho lá. Vamos lá pegar o tratamento, que eu tô na merda. Mas, que nem, ó, um bagulho que a gente não deve fazer mais. Isso aí fica de alerta. Não brincar com a voz dos outros, mano. Não, mas eu nunca brinquei ainda. Não, não. O Nuno, o Nuno, o Nuno, ela vai falar um pouco. É, já era, da Zulu, mano. Vamos falar isso aí da Zulu. É, mano, da Zulu. Eu aprendi isso aí porque eu também já fiz. E aí, da Zulu, mano. Eu já vi bagulho feio com isso aí. É, mano. Nada que você falou, né? Falou, bicho, fodeu. Eu falo entre nós. Ah, mas falando entre nós aqui, ela tava com coisinha, tava com... Não, mas beleza, mas pode ser algum bagulho da pessoa, cara. Algum bagulho da pessoa. Não, mas é... Aquilo ali é modificador. É aprendizado, pô, relaxa. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Aprendizado, pô. A gente não sabe o porquê que ela é modificada. É, é verdade. Não, mas eu só aprendi isso daí depois que eu conheci aquele menino lá. Ah, então. Que menino? Depois eu falo em off, porque senão vai falar do nome dele, ele vai divulgar ele, entendeu? Mas é, eu aprendi esse bagulho aí depois que eu fui lá. Vamos ter que pegar lá no bagulho lá. Oi, doutora. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, a gente não tá legal, não? Ah, vamos melhorar agora. Vamos, doutora, vamos melhorar, porque a situação não tá legal, a gente tá puto. Quer dar preferência pra velha ali, que ela é idosa e tem preferência, né, essa velha aí? Claro. Galera, eu vou comer um negócio aqui enquanto isso. Eu com 18 anos posso ficar pra depois. Dor no dedão. Dor no dedão. Tá, você bateu o dedão? Eu bati o dedão do pé. Tá bom, vou fazer um curativo aqui, tá? Maravilhosa. Eu tava com saudade já, hein, você não tava aqui pra me ajudar a limpar a minha... Confirma pra mim, você tá melhorando. Fiz um curativo e coloquei um band-aid da Barbie, tá? Da Barbie. Da Barbie. Ficou 3 mil no 251. Não tem, aí eu pede pra Nath. Qual? Eu vou fazer ele do Kid Bengala. Ai, do Kid Bengala acabou, porque todo mundo da carta vem e quer. Ah, o que você tá sentindo? Eu tava preso. Ah. Lá na cadeia tem uns caras que batem na gente. Que maldade. Eu apanhei. Eu vi um soco na cara, mano. Tá dolorido a minha cara. Ó, Mike, a gente vai resolver se tem alergia ou algum medicamento? É. Hum. Verdade. Não. Não tem, não. Essa picadinha aí doeu, viu? Não sentiu nada aí, já foi. Nossa. Ah, é? Muito. Obrigado, doutora. Sua mão é muito boa. Confirma pra mim, César. Eu vou te... No bom sentido. É. Fecha o olho. Eu vou voltar. Ó, fecha o olho. Fecha o olho. Vai virar pra cá. Vai virar pra cá. E você, o que você tá sentindo? Abre o vizinho pra me gritar. Eu vou sim. Se você me contar, eu vou acreditar. Eu viro uma moita. Tá virando uma moita. Caramba, velho. Como é que você conseguiu isso, mano? Eu tenho uma casa com meu irmão e meu irmão. Eu tenho um esquema. Mas ela esqueceu de me fazer a depilação. Eita, nós. Na sua mão? Na mão. Ele é um... O engraçado é que eu nem preciso pôr a roupa de moita. Eu já tenho um pouco, já. Gente, é só vocês pra alegrar a nossa noite. Porque hoje só tá tendo briga, viu? Olha só. Ai, ai. Olha só aqui, ó. Hoje é só briga. A laser tá nas costas. Olha aqui. Eu herdei do meu vô. Certo. Eu herdei do meu vô. Confirma pra mim. Não, velho. Sai daqui. Pronto. Cuidado. É a nossa construção, viu? É, não. Nós já terminamos, já. Depois eu peguei o martelo. Não apareceu. Olha, esse também tá de roupa de internado? Não, não apareceu. É, porque depois eu tinha tomei o martelo da mão dela e dei na cabeça dela. Misericórdia. Tu fica linda de moita, sabe? Vamos apagar, doutora, gente boa? Eu me escondo, as policiais acabaram. Como é que se esconde na mata? Mas fica aparecendo. Quanto que dá tudo? Nossa, que bicudão. Ai, gente. Hoje eu tô meio maluca. Não é só tudo, doutora. É nós tudo. É. Doutora, quanto que deu os três? 9 mil no 25 mil. Ah, tu tá com calor? 2, 5 mil. Mulher, mulher, por que que tu tá assim? Misericórdia. Eu não depilei hoje. Não, mas se você dá uma reparada, olha o bico do peito pra fora da moita. Ô, Beto, é por isso aí, velho. Ele tá sem como, doutora? Oi? Ele tá sem como? Caramba, vocês são ninjas. Ah, é uma dupla de moitas. Oi, é. É isso, Nath. Eu não sei cuidar de moita, não. Próxima vez vocês vão ter que nos jardins. Não, não, não. Não, não. Eu não depilei hoje. Ai, ai, maravilhosos. Agora eu tampei minha teta. Isso, eu tenho que ficar assim cruzado pra tampar. Gente, eu adoraria ficar aqui conversando com vocês a tarde inteira. Mas eu tenho que roubar uma registradora pra pagar os dívidos, né? Meu Deus do céu. A gente tem que comprar uma arma pra matar um policial. Não. Ainda bem que a gente aqui é sigilo médico, né? Exatamente. Ô, Jardim, eu guardei essa moto, viu? Ó, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, meninas. Não, ela era, mas a policial me bateu lá na mecânica. Vamos ver, o que vocês vão me dizer? Vocês. Você tá tossindo, certo? Tá com gripe. Tá tossindo. O que acontece? Aí eu chego e falo pra você assim. Eu não, né, a véia? Eu acho que você tá com o peito cheio. O que você vai entender? Que você tá com o peito cheio por causa da tosse ou por causa de outra coisa? Por causa da tosse. Por causa da tosse. Menina, saiu o barraco daí da cadeia ali agora. Foi mesmo. A outra me acusou, que a véia falou assim. Eu acho que você tá com o peito cheio. Eu falei, é, eu acho que você tá com o peito cheio por causa da tosse. Ela... É um assédio. Bababla, deu uma guerra. Falou que ia chamar o prefeito. Não sei como ela tem contato com o prefeito. É tão difícil, né? Ela falou, saiu do bagulho tudo. É tão difícil ter contato com o prefeito que os... Ah, eu não quero ficar mais com essa pessoa aqui que eles tão brincando muito. Porque, tipo assim, normalmente, quando os prefeitos são eleitos, eles somem, né? Sim. Então, não sei como. Aí você vê, vocês meninas não levaram por outro lado. E ela levou. Tá vendo? Isso é muito feio, cara. Mas você poderia ter lacrado em cima dela, falando que ela é uma pessoa muito maliceosa. Ah, eu xinguei ela. Por que você xingou ela, véia? Mas não pode xingar. Eu falei que ela era uma mocréia. Eu falei... O cara caiu do lado dela lá? O cara caiu do lado dela, desmaiou lá. Eu falei assim, é para o fedor dela, que ele tá desmaiando. Mas eu arrumei briga com ela. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu falei assim, ah, tem que ser uma mulher, uma mocréia. Salve, Eduardo, salve, Vivian. Aí ela chegou, me deu um bicudão na moto, me bateu. Falei, nossa. Mas ela não tava fardada, né? Ela tava de boa. Não, ela tava de violência, né? Aí eu falei, ah, vou pegar essa mulher agora, mano. Fomos lá, comprei arma. Aí o Takashi deu um tiro no dedo da porta. Mentira, não foi eu. Não foi. A polícia chegou, nós fugimos. Ele bateu o carro, me entregou pra ela. Eu saí correndo assim do carro. Aí ela foi e me deu um tiro nas minhas costas. Mentira, viu? Ela tá mentindo. É verdade, eu tiro nas costas. De nós três aqui, quem que você acha que mais é pronta aqui, doutora? Aí eu me entreguei. Aí começou a se abrigar na delegacia lá. Meu Deus do céu. Você olhando aqui, quem que você acha que mais é pronta? Essa cara não, Jale. Aí, ó. E o mais engraçado é que ela é a Tatiazinha, mas tá no shape. Eu acho que o quê? É puro, crossfit, né? Não, isso aí é fuga-pé. Puga-pé. Puga-pé. Eu coloquei silicone estizinho no doutor Henry. Olha ali, levantou tudo. Nossa, mas tá muito chique. Olha o meu rosto. Tá bonito, não tá? Maravilhoso. Tem que botar um botox. Acho que tá caindo já um pouquinho. Eu coloquei. Ela parece um pouco, sabe com o quê? Ela parece quando aquele maracujá cai do pé, fica murcho. Não parece. Ah, você é bonito, né? Ah, eu sou estiloso, cara. É. Deixa eu olhar aqui o meu exeoneiros. O seu batom tá incrível, inclusive, amarelo. É, é da Copa? É, tipo a... Eu ia apertar a unha assim, mas não tem. Coloca uma zunhona. Coloca uma zunhona. O morador relata que recebeu um golpe da prefeitura para fazer uma aposta e não receber o pé. Aí tem que botar um brinco também. É, eu tenho o brinco de um macaco. Galera, deixa o likezão. Tem, nem o colarzinho tem. Mas sai, né? Vou ter que colocar um brinco de um macaco. Um brinco e o... Eu tô com frio. Ô, Nuno, você tá com o peito peludo também, cara? Eu tô com o peito também, cara. Seu peito tá muito peludo, tá parecendo um lobisomem. Não, já paguei. Já pagou, já pagou. Você tá com dinheiro, né? A Bé assumindo que não pagou a médica é foda. Na verdade, foi esquecido, talvez. Gente, muito obrigado, doutoras. A Bé, você é minha parceira, a Nath, que linda também. Um amor de vão. Até mais, doutora. Muito obrigado, viu, doutora. Dá licença, viu? Dá sorte pra vocês aí na pista. A gente se encontra depois da cadeia. Já fui preso oito vezes hoje. Meu Deus. Só oito? Só oito hoje. Ah, tá barbado. Já é o dono, então. Já tem teu nome lá. Obrigado, viu, doutora. Nada. Ó o golzinho, galera. Ó o golzinho. Epa, acabou. E aí, Paulo. E aí, tranquilo? Tranquilidade, meu parceiro. É bom esse golzinho aí? Quer experimentar aí? Dá um... Pega o P1 aí, velho. Vê se ele é bom. Tô comendo aqui. Caralho, gente. Hum? Nossa. Pera aí. Vê se é bom, hein. Vamos lá. Ué, ele tá fechado? Põe o golzinho aqui, né? Pera aí, deixa eu entrar aí. É o geração 4x7. Vê se é bom, velho. Quanto aquele? Não, ele tá sanguindo aquele. Hum, é ruim. Eu duvido que você dá uma fuga de gol. Nossa. Eu acho que nós vamos pra mecânica depois. É bom, não. Ele é duro e é taxa um trazido. Ele é inteira. Rapaz, foi o que veio pra comprar, né? Quebrou depois de quebrado todo o carro nome. Ah, é bonito, né? Hum. Ele é bonito. Pega a esquerda. Vai reto, vai reto. Pega a esquerda de novo. Vai no carro da reportagem. Vamos falar que a gente quer fazer uma denúncia contra a delegada. A mulher lá. Meu Jesus. Fazer uma denúncia pra reportagem? É, fala que a gente quer gravar uma reportagem com ele. Só assalto. Ei, senhor. A gente queria falar com você aí, mano. Fala comigo. Tem como a gente conversar com vocês aí, você dá reportagem, né? Tem, tem. A velha quer dizer, ó. Puta pra ele, velho. Um dia frio, a gente chegou lá na portaria da casa do xeileque. Aí o xeileque falou, ô, vocês têm comida aí? Nós falamos, o que é isso, meu parceiro? A gente nem pescou ainda. Aí, conforme a gente tava pescando, o peixe-galo, o peixe-galo começou a imitar uma vaca, meu parceiro. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui. O que é isso aí? Anotou isso? Deixa eu tentar entender o que é que tá acontecendo aqui também. Anotou tudo aí, senhor. Peraí, deixa eu tentar entender aqui. A policial meteu bala em nós sem nós fazer nada. O que nós pode fazer de reportagem? É. E ela é policial civil, loira, no cabelo grande. E... E modificador de voz. Isso eu tô tirando fora, por favor. O que tem um Elvis Presley sem camisa aqui? É que eu faço... Bota o soul em festa. Não, ele é o cara que faz a propaganda do Sepakol. A gente quer... Botar essa parada aí... Na reportagem da agressão... Totalmente agressão, juntamente com a gente. Ambos todos nós. Juntamente com a gente. E ela reperiu palavras ofensivas que a gente não ofendeu. Não, você podia... Você podia fazer um vídeo dela, né? Se você quiser colocar na reportagem, né? Eu tô tentando entender, tipo... O que a gente tá falando. É, velho. Explica direito aí. Ele começou no Xeré aqui. Deixa aqui o Fábio. Peraí, peraí. Tá vendo? Tá aparecendo a mulher do Omega 3. Anota aí. Um dia frio. Um dia frio, chegou o Xeré aqui. Não. Não. Mas é que tu tem que contar lá da parte da mecânica. Eu não tava lá, velho. Então, eu tô falando... Mas o cara da reportagem aqui não tá me entendendo, cara. O senhor reporta. A parada é o seguinte. É. Tava eu com a minha motinha da Jade, que é a médica. O nome dela é da policial Jéssica Zanon. Eu peguei a motinha, fui lá pra mecânica arrumar pra Jéssica deixar a motinha quebrada. Isso foi depois de eu ter morrido e eu acordei no hospital. Aí eu peguei a moto dela emprestada. Chegando lá na mecânica, eu falei, e aí? Eu sou idoso, eu tenho que atender o primeiro. Não tenho que atender essa mulher. Tinha uma mulher loira lá. O que a mulher fez? Foi me picou na moto, eu caí. Ela me deu dois picudão na cara, três tapas na orelha e chutou minha cabeça. Você pegou a moto dela sem permissão ou com a permissão dela? Eu peguei a moto da Jade, que é a médica. A Jade me emprestou. Essa mulher que me bateu na mecânica é outra mulher. Ela me bateu porque eu falei que eu tinha preferência lá. Como é que é seu nome? Meu nome é Silvonete. Silvonete Berengola. Aí... Ah, tá, tá. Aí nós saímos, aí beleza. Aí eu falei assim, mano, vou matar essa mulher. Fui lá buscar um canhão na casa do traficante da caixa. Parece que é uma notícia que você atende a ligação aqui. Nossa. Alô. Já vai te anunciar pra ela. Olá, Major. Tá bom? Hum, mano. Ah não, perfeito. Mano, a mal vista tá da hora aqui, né? Caralho, só que não dá pra apertar o espaço ali, não. O espaço não funciona. Ainda bem, né? Um eventual urgente aqui, tá, galera? Não, demorou, vai lá. Ó, não funciona não. A Véia tá querendo se matar, cara. Hum, a Véia tá muito imersiva, velho. Espaço. Mouse. Modificador de... Uhum. Ô, velho. Por que se tanto vai morrer? Tá muito imersiva hoje, velho. Mouse. Pekado gamer. Ô, taca, tenta aqui, sério. Não, tô de boa. Eu não caio nessa. Ele é malando. Ela é malando, cara. Ele é muito burro, velho. Ele pulou, cara. Não acredito que você caiu nessa. É um clássaro. É um clássaro. É um clássaro. É um clássaro. Mano, eu ainda não acredito que você caiu nessa, mano. Eu não perdi o balde. O Paulo ia. O Paulo tava indo já. Ia, tava nascido. Não, não, não ia. Porta mala. Machucou, hein? Mano, eu ainda não acredito que você caiu nessa, velho. Ele tá mudo. Nossa, ele caiu nessa piadinha, mano. Você vai pegar a caminhoneta dele. Muito bom, cara. Mano, não quer dizer. Muito bom. Eu sou aqui, ó. A véia, acho que eu vou cair. A véia, acho que alguém vai cair. Vai o cara e cai. Boa, Flaisson. Deixa eu falar. Vamos lá cobrar aquela... Hã? Vamos cobrar, vamos cobrar. Nossa senhora. Ah, eu quero cobrar. Não, vamos cobrar, cara. Você tava armado naquela hora? Não, cara. Mano, e eu juro por Deus o carro tava aberto. Pô, velho, eu tô limpo. Eu tô limpo também. Opa, tio. Mas qual é que é o problema agora? É nóis, senhor, nóis tá limpo. É tua, é tua, tá verdade? É, essa cabelete tava procurada. É, a morte dele é coxinha. Esse carro aqui não vai arrumar nada. Nossa. Não, 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 velho. Vou pegar o chefe. Você não tem um golfe aqui, Takashi? Não. Onde nós vamos agora? Vamos lá no... Você não quer cobrar a tiazinha, não? Será que ela tá? Acho que ela não vai tá, não. O foda é ficar rodando atrás dela com o carro. Eu acho que ela não tá mais, cara. Ela deve ter ido dormir. Eu acho também, porque... Nossa. Hum. Clareou tudo aqui a minha vida. Nossa, de novo. Ai, eu tô morrendo. Ai, meu Deus do céu. E aí, ela vai fazer o que, mano? Esse carro aqui não dá pra arrumar nada, velho. Nossa. Quase que tu arrumou. Ai, ai. Deixa eu botar o cinto. Não tem outro carro, não? Vocês? Ei, Flyson. Ó o Flyson do fundo. Vamos lá, a delegacia, a PC lá tá lá. Vamos lá. Vou comprar a arma, cara. É lá no norte, velho. Pega o contato do cara pra comprar arma. Cadê o... Tô aqui junto com eles, cara. Não tem mais arma? Vocês não tem mais arma? Só tem duas. Duas. Não tá na paulada, Fih. Não tá na paulada. Fih, então, tem duas. A munição tem, foi. Ele comprou 400. É, eu botei de volta o lado que eu tinha pego. Acho que nós só perdemos 30 até agora. A gente perdeu 30 só, mano. É, então tem mais 30 só, mano. Tem uma arma, né? Nem arma lá, tem duas só. O, foi mal. Tem uma arma só, velho. Nossa, ela me deu multa, quer ver? Sete mil e quinhentos de multa, tu acreditam? Mas vamos fazer cagado, não, velho. É, mas tem que tirar a mão da arma da velha. Mano, vamos roubar uma joalheria agora? Eu tenho que armar, tenho que marcar. Ah, não, não tem cartão. Perdi o cartão. Mas como é que arruma o cartão? Tem que ligar pros caras, tem que ver no Thor. Ó, eu perdi 30 munição naquela garacinha lá. É, então... A véia, filho! E eu não, quem deu o tiro foi você. E eu tentando entrar na forra do carro, não queria entrar nem a pau, velho. Não, e eu não... E não tava travado, não foi o proposital. A véia que deu o tiro lá. Não, ele bugou, porque eu tentei arrumar... Ele bugou? O que que é bugou? Eu tentei arrumar... A véia tá tipo mouse hoje, que é teclado, musica... Eu vou guardar ali. Ô, véia, o que que tá acontecendo com você hoje? Eu fui... Eu até esqueci o que eu ia falar, mano. Eu ia falar do computador. Ah... Não tem tijolo aqui não, nessa cidade? Eu falei com o cara lá pra ver se eu consigo umas armas, o Flyster disse que vai pagar. Então, o carro tava coisado porque eu pretendo tá guardando a arma no porta do lugar num... Eu travei ele, porque eu pensei que você ia correr também. Ah, mas se eu puder tomar o risco da arma no... Ah, eu quero dar o risco da arma, cara. Quer pegar na... Vamos nessa mara, ok? Nossa, véia. Ah, véia, doido... Qual que nós vamos querer? Vamos querer as 5 e 7, Otaka? Bora. Vou pegar aqui. Agora se prepara, viu? O que que tá acontecendo? Vem pra cá, moça. Vem pra cá, moça. Vem pra cá, moça. Ele tava dirigindo o gol. Vem pra cá, moça. Bora, doutor. Bora, doutor. Não, eu não tava dirigindo. Tava. Quem pulou primeiro do carro? Eu pulei pra não sofrer. Vem pra cá. Vem pra cá, doutor. Vem pra cá, doutor. Moçou, moçou, moçou. Ó. Era ela, senhor. Tem ADM aqui, ó. Tem ADM entelando aqui. Não foi o que tu... Tô com uma arma apontada na minha cabeça aqui. Passa a rádio não. Encosta os 3 aí, por gentileza. Ele mandou não passar a rádio. Bora. Vamos passar o grafo nos 3 aí. Vamos passar o grafo nos 3. Vamos passar o grafo nos 3. Vamos passar o grafo não, doutor. Vamos passar pra nossa segurança aí. Doutor, a gente não tem nada, doutor. Beleza, a gente vai checar e vai liberar você se não tiver nada. Aí, doutor. Tudo certo. Então, agora eu tenho uma algema. Passa o grafo aqui pra nossos irmãos. Vamos aqui. Tá armada, velho. Ah. Não, eu não fiz nada, não fiz nada. Você de camisa perto tá junto? Não, 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 não. Você aqui, me segue aqui. Você aqui, vem pra cá, ó. Me segue. E eu? Tá sem roupa. Não, não pode fugir que eu não tenho nada. Situação é o seguinte, Obílio. Explica aí, guarda. O mesmo veículo vermelho jogou carro pra cima da viatura. Não, mas... Calma aí, rapaziada. Não, é contra a mão. Jogou o veículo pra cima da viatura. Eu acho que vem. Os mesmos desceram aqui. De voz deles. E tão passando o rádio. E o cara da S10 que tava com eles, ela disse que eles tão armados. É verdade. É o... Quem tá armado? Eles tão armados? Você revistou? Não foi, hein? Eles meteram o pé. Composta ali, ó. É do da S10 que tava armado, doutor. Joga na página. Galera, deixa o likezão aí que não deixou. Deixa o likezão aí, galera, pra fortalecer a gente. Vamos deixar o joinha. Não, pode ir pra puxar aí, seu guarda. Ô, doutor. Ô, doutor. Doutor, o senhor acreditaria em mim em casa falando se é alguma coisa, doutor? Vou precisar chamar você. Espera aqui pra esquerda aqui. Vai lá pra esquerda. Vamos deixar o likezão aí, galera. Quer dizer que o cara que tá em cima do carro é o dono da S10, viu, doutor? O outro tá nil lá. Vou ver se tá o carro aqui. Esse aqui tá nil também. É isso aí, senhor, senhor. Pode ir lá. Vai lá pro lado do outro Steve lá. Com certeza. Vem cá, senhora. O que é a Land Rover ali? Pera aí. Ô, 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 Rick. Rick. Vem cá. Tem apoio. Tem apoio. Tem apoio. Não perca. Eita, fumamos. Isso aí. Tem que levar de preso. É o que ele falou, né? É o que ele falou, né? É o que ele falou, né? É o que ele falou. Tem que levar esses vagabundos presos. O gol, quem tava dirigindo era ela, tá? Não tava dirigindo, não. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza, né? Foi ela, foi ela. Absoluta, senhor. Ela que jogou o carro em cima, ela que tava no pinoto. Ô, doutor. O senhor tem que entender a nossa avó, doutor. Ela já tem problema de mentalidade, de cabeça, entendeu? É, ela tem... Todo dia ela tem problema. E aí ela acabou se perdendo aqui na curva ali e acabou, sei lá, olhou pro lado. É. Ela não tem problema. Ela só se envolve em problema. Vamos chamar o João Vitor. Na verdade, ela falou que não gosta dos polícias, não. E ela falou que não curte. É o seguinte, rapaziada. Durante a abordagem, não passa a rádio, porque senão vocês vão ficar... Se não se declararam como suspeitos aí. Não, rapaziada. Desculpa, doutor. Força do hábito. É a unidade da Space Fox. Quem é o chefe de barco? Opa, é o... É o... É o... O soldado aqui. O que você pode fazer? É... Eu só peço pra quem tava no piloto aí, tenha cuidado. Pra não jogar mais um... É, então o senhor tava explicando lá. O cara chegou pra nós dar... Assalto, assalto. Ela falou que recebeu for de assalto lá. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, tá ligado? Certo. A gente vai tá fazendo o seguinte. A gente vai tá jogando o talão do carro que deram a voz em vocês. A gente vai tá verificando. Se a gente identificar que os indivíduos estavam armados, a gente vai tá chamando vocês pra fazer reconhecimento lá. Exatamente, tá ligado? Vocês viram a característica do rosto, tá ligado? Não, mas é gente boa, né? Não fica assaltando os outros, não. Viu algum visual de roupa, aparência, algo do tipo? Ele é branco, tá escrito Adidas na camiseta dele, tem a barba branca e cabelo branco no topo. Ah, tá tirando. Não fui eu, não. É o Noel. É o Noel? Ah, o senhor não deu pra ver porque tava em sua filha tão filmada, né? No mais, é só isso aí, certo? A abordagem é de rotina, o senhor pode seguir aí com a vida do senhor, certo? Então me machucarão também, ela tenta jogar o veículo. Ela tá mentindo, mas tudo bem, senhor. Se os senhores visualizarem novamente o veículo aí, os senhores podem... Os sobrinhos, os sobrinhos também machucarão com a voz de vocês aí, beleza? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom dia pros senhores. Obrigado, senhor. Bom dia. Ô, aquele carro laranja parou e ficou fitando nós lá, ó. Ó lá, ó. Ô, Takashi. Oi. Takashi, não pula mais do carro não, cara. Ah, eu pulei. A velha é doida. Ó, o cara lá, ó. Aquele carro parou lá e ficou fitando nós, ó. É, tem um dentro, ó. E aí, Charlie. Ô, Charlão, você tá fitando nós aí, mas o Nair tá limpeza, tá ligado? Hoje é o único dia que o Nair tá limpeza, o Johnny. O Johnny Barbudo. E aí, Papa Charlie. E aí, Charlie. E aí, Papa Charlie. Desce aí pra você ver se eu não vou deixar uma porrada em você, o seu cara. Peraíza 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 P O velho, cadê o gol que tava aí? Era do... É meu? Ele ali do Paulo. Pô, tu te disseste que aquilo não valeia porra nenhuma guardaí. Tinha que trocar de roupa, mano. Eu não tenho carro aqui. Meu carro tá lá em cima, o único. Eu tenho um chevetinho aqui, se ninguém prendeu. Pera aí que eu tenho um carrinho aqui, pera aí. O Mini Cooper tá preso, ó. Nossa, eu tenho multa, pera aí. Opa, meu Mini Cooper tá na Brasilândia lá, abandonado. Fiz errado, hein, parceiro. Oh, foi mal, apertei, se querer. Bora no meu carro aí, rapaziada. Meu Deus. Alguém dirige aí. Eu dirijo. Nossa, morreu aí. Não, eu dirijo. Jesus amado, devolve esse carro aqui. Caramba. Não tem mais, só tem... Salve, Taparel. Salve, Leandro. Entra no porta-mala, Paulo. Não dá. Ah, sim. Entra no porta-mala aí. Tem mais pelo da sua perna. Aqui é no Força... Força sete? Força quatro. Força quatro. Oh. Oh! Oh, essa já era o Enem? Meu Deus, velho. Você tá mal da minha Brasília. Mano, dá uma pontadão nesse cara pra jogar ele lá no tempo. Eu vim, velho. Nossa, velho. Você tá muito... Muito doido, né, velho? Onde que é ele aqui, Peter? Eu tenho o Enem? Bom, nós podíamos trocar de roupa e dar fogo com esse cara aqui. Vamos todo mundo botar uma roupa aqui. Mas tem que botar uma roupa igual. Vamos aí. E é que a mesma roupa eles vão descobrir. Tem que ser... Tem que ser com a roupa que... Porque se botar essa roupa aqui eles vão ver que é nóis. Que carro vai... Que... Qual a roupa vai ser? É, tem que ver aí. A roupa do Papai Léo. Uma roupa diferente? A de vaquinha, não tem a de vaquinha? Nós podíamos colocar a roupa da vaquinha. Não tem, não? Mas a vaquinha é tudo igual, né? É, tudo igual. A mesma cor. Ajuda a procurar a vaquinha aí. Não sei se tem a vaquinha. Tem, tem. Eu já andei junto com a vaquinha. Achei, ó. É a três... Quatro, seis e quinze. Mas eu ando. Na... Jaqueta. Quatro, seis e quinze. Nunca a vaca... Mas a preta. Vaca preta. Vaca amarela cagou na panela. Deixa eu botar o... O jeito aqui. Aí, ó. A vaquinha. Preta? É isso. Vamos com essa aqui que eu tô, mano? Não, pra você é diferente, mano. E sapato, vocês tão usando algum? Bota a roupa da vaca, velho. Que aí cobre sua cara. Essa cara de monstro. Fica com as costas esquisitas. A vaca ou é um urso? Isso aqui é um urso ou uma vaca? É uma vaquinha. Ele tem um urso. É um urso teu. Por que é que eu tô todo bugado? Tu tem que trocar as mãos. Vocês acharam aí a vaquinha? Qual é as mãos? É a mão. Vai mudando as do começo. É. Bota essa roupa aqui. Eu lembro do sequela, cara. Olha pra cá a vaca, filha da pulsa. Caralho, não acha a vaca? Vai ser a preta, a marrom ou a amarela? Vai com a preta. Faz a preta com mancha branca ou a mancha com preta com a preta? É porque tem várias cores, cara. É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Eu não... Não dá pra ver vocês trocando. Aí é um que tá de castanho. A minha bunda tá aparecendo pra fora, cara. Como é que eu faço pra arrumar isso? Você tem que arrumar... Colocar uma calça. Coloca uma calça aí. Ô, velho. Saca a vaca branca. Você tem que mudar a cor da vaca. Preta e branca. Essa daí tá preta e marrom. Colocar uma máscara pra tampar. Tô com o tolo aparecendo. Pois é, eu também não. Adianta pôr a calça. Não, coloca uma calça preta. Aí. Bota a calça onze. Bota a calça onze que sai. A calça onze. Coloca aí. Aí, ó. Tô com tudo rasgado com o braço. Eu tenho que ir lá no meu apartamento, lá buscar os alicates. Eu tenho um aqui. Ah, então fechou já. Vamos começar aqui agora. Falta o Flyson só. Nossa, na hora que eles viram esse tan de vaca correndo. O que é que tá com essa máscara aí? Eu botei uma máscara do DAD de coisa. Do predador, cara. É pra esconder a lata, mano. Se não os cara marcou nós. Pera aí, eu vou fazer de novo aqui que eu fiz. Pô, o salvo tá fazendo aí pra mim. É o quê? E aí, Matheus, tudo bem, galera? Quem não deixou o like ainda, deixa o seu likezão. Beleza? Deixa o seu likezão aí, galera. Você sabe o número, Flyson? A vaquinha preta. Eu já sei que quatrocentes, você pode ficar tranquilo. Foi mal, foi mal. Cadê? A velha tá roubando. A velha tá roubando aqui, tá tocando. Destrava o carro aqui, rápido. Olha aí, eu posso ir assim? Destrava o carro. Sei lá, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, falta o Flyson. Nossa, ele tá de laranja, cara. Eu vou de pé aí, tipo. Vai, vai, entra, entra. Vai na outra, vai na outra, relaxa. Mano, é melhor só roubar quem tá... Espera aí, espera, deixa eu terminar rápido. Tá, eu vou esconder aqui, ó. Vou me esconder com o carro aqui. Relaxa. A hora que você estiver pronto, você fala. Fica tranquilo, tá vindo, não? Fica tranquilo, tá vindo, não? Eu já fui preso seis vezes já, hoje. Alô, tá vindo. Nossa, aqui do porta-malas dessa jarilena é muito ruim, cara. Mesmo. Não dá pra ver nada. É, fica ruim. É, fica ruim. Então vamos trocar o carro, mano. Agora, dependendo como é que tu faz, tu consegue. Mentaliza a V aí, Paulo. É, já estou. Vamos trocar o carro então, mano. Onde é que você comprar aqui o celular aqui? Lá na praça, lá na praia. Eu te levo lá se você estiver precisando. É, eu preciso. Vamos lá. Eu preciso também. Esse carro aqui é ruim pra quem tá no porta-malas que não dá pra ver nada, mano. A voz de vocês tá falhando. É a sua internet aí que tá ruim. Todo mundo. É a sua net. Não tá não, meu. Porque a voz de todos estão no normal. Acho que é a cidade. Não, pra mim tá bom. Vou ligar o exit lag. Que que é isso? Calma, vai matar a coxinha aí, cara. Ué, falta o meu carro, mano. Me leva ali na praça? Entra aí, senhor. No estacionamento? Entra aí que eu te levo lá, mano. Pera, 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 pera. Fica muito louco, cara. Pera, 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 pera. Fala direito com nós aí, ô. Mas tu fala aí, cara. Calma aqui, cara. Relaxa, cara. Ô, seu polícia. Tem nós, seu guarda. Tem polícia aqui não, senhor. Não vai levar... Não vai levar a polícia ali. Aí, seu polícia, seguita aí que o carro é meio ruim, cara. Seu polícia, jogou uma arma na minha frente aí, na moral. Tem nem pra mim. Como não, cara? É bom esse carro, é melhor pro golzinho, mano. Mas é ruim pros caras que estão no porta-malas aí, não é? Não, eu tô vendo tudo. Tá vendo tudo aí? Tem uma certa posição que tu consegue deixar. Dá pra ver aí, de boa? Pode ficar, pode ficar. Passa numa barraquinha pra eu comprar uma comidinha. Ó, tô só o policial descer aí. Calma aí que eu tô tentando descer aqui, mas também é difícil. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Valeu, seu guarda. Ei, ei, ei. Daqui a pouco tu vai prender nós. Pode ficar de boa. Caralho, o Venecio Souza comprou uma mochila pesada. Várias mochilas. O BAC rouba acertar de alicate. E eles ficam no porta-malas, ó. Porque se eles saírem vai ser foda pra entrar. Não, fica assim. Bobou e não tá vindo mais dinheiro, não. Ah, mas pois. Ó, tá. Mas só para ocupar um lanche rápido. É, eu preciso de lanche de bebida também. Ó, o cara tem uma 1911... E uma 1922. A planta entrega só, mano. Tá aí não, né? Eu nunca sei chegar aqui, mano. Salve, Luiz e Gustavo. Vocês querem as armas ainda? É Bela Vista o nome do servidor, mano. Bela Vista. Bela Vista. Bela Vista. Ah, não consigo coisa aqui, mano. É só procurar na lista do 5M aí, ó. Chama Bela Vista o nome da cidade. Não dá pra tu não argar nada. Carrinho velho. O nome da cidade chama Bela Vista. BV. Bela Vista. Bela Vista. Galera, quem não deixou o like ainda... Deixa o seu like, beleza? Deixa seu likezão aí, mano. Coloca o sítio, rapaziada, aqui tá na porta da mara. Não dá. Peraí pro meu empar. Ah, me faltou. Não ofende a minha Jarelene, cara, o desacato. Você comprou isso pra quê, cara? Me explica. Eu comprei pra dar uma volta com a família, cara. Quase que eu bati no rapaz ali. Comprei pra dar uma volta com a família, cara. Cabe todo mundo, até a minha avó. Aquilo. Pô, foi mal aí, velho. Mentira que o chat pediu. Olha lá o cara voando, ó. Nossa, correu. Foi mal, foi mal. Perdeu o caputo de trás. Aê, aê. Nossa, perdeu a tampa, dá pra levar o caixão agora. Vocês duvidam da fuga literalmente com esse carro aqui? Eu duvido. Você não tem coragem não, cara. Não, eu consigo dar fuga ali com ele, hein. Então vai lá, arroba lá que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Mas é, digita, eu duvido. Eu vou conseguir, eu consigo. Não, sem suar, mano. Sem suar porque até eu chegar no carro aqui... Não, não vai te zoar não, parceiro. Pode ficar tranquilo. Tá roubando, tá roubando. Não tocou não, mas tá bugado. Caraca, vai tá pro carro lá dentro. Vocês duvidam? A velha é mó ligeira, ela pula pro P1. Os caras ficam puto, velho. Vocês duvidam? Arroba a outra, arroba a outra. Mano, é só pra chamar porque não tá vindo dinheiro. Não, deixa uma aí. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei quem quer ver. Deixa, não vim mesmo. Vim, vem, 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 vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Bora, bora, bora. Fala com o tio, fala com o tio. Não vamos falar nada não pra eles vão saber que é nóis. É. Aê cochefinha da fruta. O que é isso? E aí Tem rocão Galera 29 29 pessoas esquecendo do like Não vou ver o que eu vi agora Já for Ae, não é só irmão Bota 29 pessoas deixa Eita porra Fudeu galera Fudeu galera Fudeu 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 Tem O pé dele também, atropelou? Caralho, moleque, flefinho, moleque. Bora, bora, bora. Procura o beck aí, tudo que pode, cara. Me pega! Caralho, você é um super beck. Aonde, onde, onde? Tô correndo ainda aqui na loja do China. Não dá tempo, não dá tempo não. Não dá tempo, eu também. Não dá tempo não, não dá tempo não. Me ajuda! Vai lá, vai lá. Nossa, eu caí, galera. A caixa tá onde? Véia, tá onde? Assina as mansões. Fica as mansões, véia. Nossa. Caralho, olha isso. Olha onde eu me escondi, véi. Vem pra praia, vem pra praia. Nós estamos aqui na praia. Mano, olha onde eu me escondi, véi. Em cima do todo, véi. Uma chance, nunca eles vão me achar aqui. Nossa. Eu tô sangrando, tô com o sangramento encontrado. Olha ele aqui, ó. Tô escondido do todo. Manda localização pelo celular, cara. Nós vamos te buscar. Não dá. Deixa o carro, deixa o carro. Deixa o carro, deixa o carro. Vamos lá na barra, disparado assim, dá uma olhada. Tô em cima do todo aqui. Tô sangrando e vou morrer, eu acho. Nossa, me manda... Tenta mandar localização que eu te mando uma... Te levo uma bandagem aí, cara. Me ajuda. Qual a chance deles me virem aqui, galera? Nenhuma. E olha que o rabo da vaca tá aparecendo aqui, ó. Eu não sei nem onde a gente procurar, cara. Eu tô na lagada, na lagada. Os bequinhos estão na lagada. Ele me viu, galera. Ele me viu, ó. Miserente, me viu, mano. Ai, caralho, velho. Aqui, aqui, ó. Vou mandar melhor. Mano, eu tô dentro da lojinha do China, eu vou morrer. Eu tô sangrando. Dentro do China? Dentro da lojinha do China, eu vou morrer. Peraí, cara. Eu tô sangrando. Eu tenho aí, eu tenho base. Eu tenho base. Oh, a polícia tá na roda do... Na roda do deserto ainda. Tô sangrando, eu vou morrer. Nós estamos aqui na praia, cara. Ó, se eu sumir... Eu tô dentro da lojinha onde rouba. No cofre. Tô acessando o meu recute aqui. Eu vou tentar ir aí, mano. Será que eu vou ser preso? Eu tô de roupa de moita já. Tá cheio de gente aqui de polícia. Taca, manda localização pro Nuno aí, ó. É na lojinha do China, dentro da lojinha. Mas não, mano, tá cheio de polícia aqui. É, eu sei onde é que é. Eu sei onde é que é. A lojinha lá, pô, do China. Sangramento, mano. Não dá pra se esconder aqui, não, galera. Bora, rapaziada. Vamos trocar esse carro aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Na lojinha? Não, não. Fica quietinho, fica quietinho. A gente tá com a Jarlene, eu vou trocar esse carro aqui. Segura aí, segura aí. Jarlene. Eles me acharam, me acharam. Acho que eles me acharam. Estou correndo aqui na lojinha. Puta, eu nunca tenho... Ih, vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer? Não tenho gás, ó. Três, quatro por cento de vida, só. Não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, né? Quase, quase. Vou morrer, galera. Você fica aí que a gente vai te levar pro hospital. Beleza. Eu vou desmaiar. Aí vocês me levam no hospital, lá. Vou morrer, galera. Mano, acabou, acabou, acabou. Vou mandar a louca aqui pra eles, lá. Minha localização dentro da lojinha do China, no fundo, onde rouba. Vou desmaiar. Falta um... Falta... Estou chegando. A ventura chegou aqui, a ventura chegou aqui. Morri. Acho que a ventura tá aqui. Na hora que eles sabem a voz, né, mano? Eles sabem que isso é eu. Na hora que eles ouvir a voz, eles vão saber que é eu. Vou morrer agora, rapaziada. Vou esperar vocês aqui. Vou morrer não, só vai desmaiar, cara. Só vou deitar aqui que eu tô cansado. Nossa, eu não tenho gás, mano. Que absurdo. Falei, ó. Nossa, que raiva, galera. Eu não tinha gás, mano. Que bosta, velho. Eu nunca fico sem gás, mano. Eu nunca fico sem gás. Mano, eu sempre tenho gás, galera. Sempre tenho gás. Qual a chance de eu não ter... Qual a chance de eu não ter, mano, dessa vez? Pra vocês não ficarem sem assistir nada. A buga foi boa, galera. Ele me viu em cima do todo, o policial. O boneco da velha correndo. Porra, eu tô logo sem... Eu sem... Logo eu sem gás, mano. Não, não, não. Onde é essa loja do China, mano? Eu tô aqui, é. Atrás do monumento chinês, mano. Ah, beleza, beleza. Chega nele. Nossa, logo eu sem gás, galera. Logo eu, tá cachêra. Que sempre ando com um monte de gás, hein. Eu tô aqui naquele posto de gasolina, porra. Eu tô aqui já. Ô, velho. Não é lá no... No peco do Japa? Aqui perto da praia, aqui, cara? Não, mano. O posto do China, velho. Lojinha do China. Aqui atrás do monumento chinês. Nossa, os caras tá perdido, cara. Não sabem onde é o bagulho. Ademar Padilha deu o like mesmo. Peraí que o português morreu aqui. Já tá chegando. Tocou ele já. Traz o carro. Eu tô pegando de carro aí. Tô dentro da munição. Tá vigiando? Faltam quatro likes, hein, galera. Tô olhando aqui que faltam quatro pessoas. Deixa o like. Tô chegando aí. Faltam quatro pessoas. Deixa o like. Tô na HP. Tô na munição. Tô na munição do China aqui, ó. Conseguiu trocar de carro? É, o maluco no caminhão bateu na gente. Tá abrindo aí? Aí o português morreu. Tá abrindo na casa. Só conseguiu trocar o carro. Seja bem-vindo, Kaique Meireles. Seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí e compartilha, beleza? Deixa eu botar o cinto aqui. Já deixa o seu like aí e compartilha, meu mano. Aperta o dedo no like aí e compartilha. Nossa, é a véia no pinote, ó. É a véia que tá dirigindo, ó. Tá rodando, golpeando a casa própria. Viciado na live? Chegaram no hospital, ó. Nossa, atropelou o cara. Não, tá sem pneu, tá sem freio. Relaxa o parulado. Oi, moita. E aí, trouxe dois amiguinhos que desmaiou pra vocês. Oi, doutor, se quer matar, você fala, doutor. Ah, vem fazer uma poda. Aí. Ah, vem. Ó, fiquei até bom. E aí, abre o carro aí. O que que é? O que que é? Meu Deus do céu. Ah, nós tava brincando no parque, lá na pista de skate. De repente, ele, com o skate, caiu no skate na pista. Busca a taquara rachada. Quem que é a taquara rachada? É, o skate dele quebrou, ele caiu na pista, bateu o coque e desmaiou. Esse aí também? Uhum. É, os dois. Vamos ligar pra Dayane? Ah, ele tá aqui porque ele é pesado e ele tá fedido. Vamos ligar pra ver se minha mulher vai me atender, ó. Ele tá pesado e fedido, deixa o meu carinho. Ele tá pesado e fedido. Tá, barrega, pô. Você tem um acidente? De quê? De moto. Ok. Tem energia com medicamento? Não. Se viu. Tá, agora eu quero sinceridade. Ela não atende, não. Ela tá no rolê, ó. Foi ação disso aqui? Não. Ela tá casa amiga, ela não atende, ó, quando tá casa amiga. Ah, não, não, não. Ela me atendeu. Ele caiu. Ele tá casa amiga, né, agora não atende. Vamos sentar. Tá todo mundo te ouvindo aí, ó. Tem 900 pessoas te assistindo. Eu não aguento você assistir. Tem, eu tô em live, tá todo mundo vendo, né, rapaziada? Eu também. Eu tô em live e o pessoal tá aqui. Só dá o chute dele que ele sai, ó. Ele pode sair daqui, ó. Vamos sentar. Tudo bem? Não bate na moita, cara. Ai, isso é que você gosta. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Tá bom, vai lá. Vai chegar a visa aí, tá bom? Jad, bate. Bate nos pacientes, Jad. Tá, beijo. O que que aconteceu, mano? Azeada fugiu do... Desliga na cara dela. Isso aqui. Que pressa. Bate nos pacientes, Jad. Por favor. Abriu a porta do inferno. Não me bate, que eu sou uma mulher. Ele dentou. Onde? Tchubirubiru, tchubirubidau, deixa ele me besteira aí. Levanta aqui, bora. Levanta. Tá na rua. Vem cá, moço. Aí, ó. Tudo tranquilo, meu parceiro. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí, o cara ficou chateado comigo ali. Por quê? Aperta a... Não, eu não ganhei o tratamento ainda. Não, obrigado. Vocês roubaram o meu tratamento, né? Ele não recebeu o tratamento ali, não. Pronto, pronto. Você vai se sentir melhor, tá bom? Eu tô um pouco tonto. Eu não lembro o que que aconteceu. Vocês precisam falar pra ela. Vocês precisam falar pra ela o que que aconteceu, que eu não lembro. O que que eu tô fazendo aqui, né? Foi na pista de skate, o skate quebrou, você caiu, correu pro cológeno. É o seguinte, eu vou desistirizar. Mas falando a verdade, né? Que nós tavam fugindo. Ô, doutora. Você caiu do bagulho lá. Avisa ela, então, porque eu não lembro, cara. Você tem que falar pra ela o que aconteceu comigo. Não, eu avisei. A gente é bem original, a gente tá falando a verdade. Eu só preciso tomar um tratamento bem gostoso. Você não recebeu ainda. Eu tô com a coluna zoada aí, ô. Eu não tô vendo. Ah, ela. Show aí na outra. Eu vou na outra ali. Vai na outra, otário. Ai, meu Deus, eu me perdi. Ah, você não... Por se querer, por se querer, não foi proposital. Eu tenho que ficar com o braço cruzado. Meu braço colou no meu peito. Nossa, eu tô... Agora tá faltando um... Não foi nós que fugimos de vaca, viu, senhor? Agora há pouco. Meu Deus do céu. Não foi nós que fugimos de vaca. Lógico que não. Vestido de vaca? Uhum. É muita credibilidade, né? Mas deu ruim, o Takashi batiu o carro. Deu pra ali fora. O pessoal que tá de morto aí fugiu de vaca. Agora há pouco, senhor. Já começou a sentir melhor, mas... Ah, nesse momento eu tô sentindo uma leve... Um soluçamento. Um leve... Uma leve... É, tô sentindo. Tá sentindo o quê? Tô sentindo o meu sangue começar a esquentar. Eu acho que é o... Bastante de dinheiro que você vende de barba. Tá sentindo que você apaixonou por essa maravilhosa mulher aqui. É verdade. Você sabe por quê? Você só me lasca, só me cagueta esse otário, hein? Quando ela nasceu, mandaram isso filmar com a barulha dela, que ela era muito feia. Você andou por cinco meses, você era tão feio que ninguém queria te pegar no colo. Quando ela nasceu, o médico ia dar dois tapinhas só nas costas, deu um tapão na cara, ficou assim. Quando você nasceu, o médico te colocou pra dentro de novo, da xerereca. Porque você é muito feio, meu parceiro. Meu Deus do céu. Quando eles dois nasceram, a mãe deles tratava de uma ponta numa taquara. Ele chutou pra dentro, fez sua cabeça achatada. Qual que é o... Pra quem que eu pago o meu tratamento? Meu... Não, meu... Você me deu um soco? Eu paguei nove mil já de vocês, cara. Você me deu um soco agora, cara. Quanto que foi, doutora? É, duzentos e noventa. Duzentos e noventa. Vou pagar o meu. Três mil. É a nossa querida Natália Thaís. Natália Thaís. Acabou de receber um piques. Recebi um piques. Agora a velha pra mandar um piques. Paguei o meu também, cara. É que o dela é lento, que a dela é... Ela não tem aquele telefone pré-pago. O dela é... Não, ela não tem pós-pago. O dela é pé-pago. Uma avistada, amigo. Pô, velho. Eita. Me segura que vou dar na sua cara. Por acaso tinha um... Tinha um chevette rosa ali na frente. Sumiu. Vai matar nós ali. Eu forguei com ele. Puts, mano. Ah, não, velho. Eu não aguento mais uma confusão hoje, mano. Você arrumou briga com a polícia. Você arrumou briga no hospital. Na civil. Queimou demais você não arruma confusão, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais uma briga com esses caras. Esses caras aí. É tudo cara de louco, mano. Tudo bunda mole. Tudo bunda mole ali, ó. Eu sei que você vai fazer merda. Eu vou descer antes. Eu vou descer antes. Nuno! Nuno, me dá carona. A velha vai fazer merda. Eu já conheço, já. Já conheço, já conheço. Cadê meu rádio? Vamos ter um rádio aí. Basta do lado ali. Eu sei que você ia atropelar um deles ali. Ah, você ficou com medo, sabe? É lógico. Sita aqui, ó. Olha os caras pitando do outro lado lá. Vamos botar roupa aqui, não? Qual roupa? A minha aqui. De vaquinha. Qual roupa que você vai botar? A minha não. Vou trocar uma uita salvada. Ih, a rosa está vindo ali, ó. Vamos, vamos. Nossa, tem uma unha vindo aí, ó. E essa unha rosa aí? Vamos ver, seguro. Nossa, está na rafa da gata essa gerilhene que tem que abastecer. Ó, o cara vem atrás, né? É, então. É o cara que eu furguei lá, eles vão botar nós. Vai nada, nós é bandido. Bandido não tem medo de bandido, não. Onde é que nós vamos? Tu tá... Vamos botar num carro só, mano. Bota a gasosa ali. Ela vai explodir o povo. Mas a veia vai ficar dirigida... Ah, não duvido. Aí eu vou correr, ela vai explodir o posto. Olha lá, ó. Não deu certo esse cara de vaquinha, hein? Eu vou botar um pneu pra vocês aí, ó. Ah, já é vontade. Eu vou lá botar a roupa da vaca, ali, não. Calma aí, não vai não, vai não, que eu tô abastecendo. A manguina chega até aí? É, você não viu o tamanho, não. Eu vou guardar. 2x4, meu parceiro, Coca-Cola. Tu bote Coca-Cola com ele. Nossa, teve sorte que eu botei a luva só pra dar na tua cara. Peraí, cara, deixa eu... Nossa, a moto tá acabando a gasolina. Eu não acredito que tu fez isso, porque eu perdi dinheiro com isso agora, cara. Não, mas pode olhar que encheu, ó. Eu sei o que você vai fazer, velho. Vai botar a roupa de vaca lá. A velha explodiu. Nossa, essa ramonete é boa, vai dar fogo na reta, hein, mano. Ah, se travou a moto. 415, Jaqueta. Bora. Bugado, tô bugado. Por que? Porque eu vou roubar a registradura, vou fazer o que a velha fez com nós, vai, vai, vai. Deixa a moto no jeito. Eu vou entrar na lei, vou roubar, eles nem vão ver, ó. Ixi, estão roubando. Eu vou... Não, estão não. Vou remover a roupa de vaca. Morre, remove a roupa. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá suave? Você viu alguém lá dentro? Alguma coisa? Eu segui assistindo lá. Tem uma vaca correndo lá dentro, doutor. Agora que eu vi. Vixi, tá suave. Revista ele aí, por favor. Opa, pode evitar, doutor. A moto é minha. Tá tudo no meu nome, tá tudo em dia, doutor. Certo, não tem problema nenhum. Não, não vai pra cá, doutor. Aconteceu alguma coisa aqui, doutor? Eles se ferraram, galera. Eles vão tudo ser presos. Abadei! Vão tudo ser presos. Mano, eles vão tudo ser presos, galera. Mano, eles vão... Não me pego lá dentro, então. Eles vão tudo ser presos, rapaziada. Não me pego lá dentro. Verrei eles. Não, não. Tem isso aí ou não. Tem uma vaca lá dentro. Duas vacas. Três vacas. Nossa, tá dando cria. Não, você é meu. Pode... Pode conseguir, vamos lá. Maravilha, doutor. Tá logo aí. O que é que ele está roubando? Fala que ele está roubando. O pessoal ali... Encosta nessa viatura aí que eu vou denunciar eles. O pessoal vestido de vaca ali estava roubando. Então, nós denunciamos aí a 1-9-0. Ok. Ok, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Tá bom, obrigado, senhor. Eu falei que ia dar certo, rapaz. Vamos lá roubar outro. Eu falei que ia dar certo. Agora eles vão tudo ser presos. Mas eles não têm alicate, cara. Galera, deixa o like aí para fortalecer, mano, por favor. Falta cinco pessoas deixar o like aí. Vou roubar lá, vou roubar lá. Nossa, eu ferrei isso. Aí, eu que roubei, ferrei você e seus vacinão. Deve estar tudo remado, eles não devem estar no rádio essas horas. Eu que roubei, vacinão. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai pela direita, vai pela direita. Olha a viatura vindo lá atrás, lá. Vai falar aqui não, para não ver se eles foram presos, ó. Deu troco na velha, filha. Ela me ferrou. Tomara que eles estejam sendo presos, viu. Mas tu chegou a pegar o dinheiro ou não? Não, não. Eu cansei, eu só roubei e corri e me vesti de moita. Foi boa essa. Pega a direita aí, ó. Eu quero ver se eles vão ser presos. Pega o P1 aí, vai. Vai, vai, vai. Eu quero ver se eles vão ser presos. Eu não sei andar de moto não, vai cair. Nossa, eu sei, cara. Então, agora vai. Melhor você ir, mano. Você cai ou você consegue? Consigo. Então, é melhor você ir. Vamos ver se eles estão sendo presos. Vamos esperar aqui, será que já dá para usar a lojinha? Eu acho que não dá para usar ainda a loja, né? Dá para usar a lojinha aí, doutor? Você está aprontando. Não, senhor, não dá para usar a lojinha, não? Não, você está aprontando, mano. Olha. Não estamos, não, senhor. Oh, é porque... Ela vai dar um bicudão, ela vai dar um bicudão. É uma vaca, é uma vaca. Sabia que ela ia dar um bicudão aí, nós. É uma vaca, mas não tem... Nada, nada. Pode revistar aí. Não, não, não. Pode descer aqui. Eu já revistei, já... Não, não tem nada não, pô. Essas vacas estão todas dando leite, eu... Essas coxinhas. Olha, cadê a outra vaca que está aqui? Agora não impõe a roupa de vaca, mano. É, vamos para fora. E passar do lado? Não, foi também. Oh, eu roubei e ferrei vocês aí. Vocês nem viram, né? Vamos ajudar nesse carro aqui, ô, Takagi. Vamos aí, vamos ali na garagem da praça. Não, pera, cara. Eu vou cair. Eu preciso comprar energético. Olha a velha vindo, ó. Vai derrubar a nós, ó. Fica vendo, ó. Não, eu quero ir... Eu quero ir atrás. Eu quero ir aqui atrás, aqui pendurado, ó. Deixa eu ir aqui atrás pendurado. Porra, rapaz, dá a fuga na reta, mano. Sabe que não está aparecendo um monte de busquita dentro. Deixa eu vir atrás aqui. Dá para ir mais um? Mano, as caminhonetes lá, lá do outro lado, ó. Tá de boa, vai. Anda aqui. Um abraço para o Wacky Plyk, son. Tá de boa. Quem vai que manda o... O Roberto, os justos. O que é esse, Wacky? Esse é o mecânico, de boa? Ele está dormindo, quer ver? Nossa, vai dar azul. Não, não, não. Deixa ele ir. Ele está dormindo. É, é verdade. Senhor, nós está tranquilo, senhor. Ó, peça só, não. Vai animar uma festa rural. É, beleza. Senhor, você sabe o que é um pontinho preto e branco andando no meio da cidade? Hã? Senhor, não vai arrumar uma festa rural lá no norte. É o Neto, dentro da gente boa, velho. É o comando geral, velho. A gente boaça ele. Obrigado. Meu Deus. Vamos fazer caracterizar o carro preto também, né, você? O mecânico que você matou lá atrás. Ele tem bomboninha branca, é. Darlan, Darlan. Darlan, 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 Darlan. Darlan, 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 Darlan. Darlan, 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 Darlan. Para me arrumar meu braço, você está bugado. O que é bugado, cara? Quando buga. Está dando dele, está dando dele. Cochinha! Eu sei que você vai ferrar nós, mano. Nossa, eu estou assim energético. Não conforta. Nossa, mano. Não vou ferrar, não. A velha vai me ferrar, ó. Arroba o pará do cara aqui, ó. Tem aí a polícia, a polícia. Vai vir embora que ele vai se lascar lá. Vai, 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 vai. Vai revistar o cara lá. O cara está com a corrente de AK-47. Com certeza eles vão parar ele, hein. Por que está só eu aqui atrás? Está faltando um. Vai do portal, malé, que eu vou queaguentar, viu? Não, tinha três na frente. Aí, deixa eu comprar energético aí, mano. Não, é, vamos comp... Me leva no hospital. Tá louco, cara. Mano, pode ir para o hospital. Eu não tenho. Nossa, eu estou caindo. Me leva para o hospital, mano. Eu vou morrer. Ih, estou sangrando. Não, chega agora. Tem que ser papo de milhão. Eu tenho bandagem, eu tenho bandagem. Calma aí. Não, é gase. Eu tenho gase, só que é a minha. Cadê a gase? Aqui, eu estou sangrando. Vou morrer. Vem cá, vem cá. Tem gente no chão, uma. Olha aí. Não, ele já mandou, ó. Me dá, me dá, me dá. Me dá uma. Me dá, me dá, me dou. Me dá, me dá, me dou. O pai, que correr. Tá aí, já aí. Me dá, me dá, me dou. Me dá, me dá, me dou. Vira, vira, virou. Ô, porra. Tá aí, vagabundo. Nossa, viatura ali, ó. Bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Bota o cinto. Corro, 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 corro. Bota o cinto, bota o cinto. Mano, viu? Joaquinha, suave. Ô, pô, tudo bom? Vai, vai, velho. Não, eu estou limpo, eu estou limpo. Eu também estou. Você não tem comida não, antes de tudo? Não, não. Não, não, está limpo, senhor. Não foi nós, não foi nós que roubou. É, eu vou dar comida aí na moral, pai. Antes que comecei a... Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá preciso de comida aí. Vou te mandar, vou te mandar, ó. Comida, comida é água. Ó. Não foi nós que roubou, não, senhor. Ah, nem uma festa rural, mas não foi nós que roubou, não. Ó, foi um GB200 preto que roubou. Preto? Um GB200, é. Não fiz nada errado, gulho. É uma boa ideia, cara. Deixa eu ir, eu trouxe junto contigo. Um GB200 preto, pode confiar. Só que todo mundo limpo. Era marrom? Estou botando gasolina aí, está tudo bem. Você pode revistar nós. Ah, não falou nada no gasolina. Que prazer. Salve, Natália. Vamos, obrigado. Bora. É preenada. A gente não é mais elemento único. Qual o senhor? Obrigado, hein. Disponha na... Disponha na... Mano, eu preciso ir no hospital de novo, mano. Vocês me derrubaram, velho. É verdade, vamos aí. Pode ir. Disponha na vaca. Não, eu já pulei, velho. Nossa. Pulou pro P1. Tem uma vaca em cima da outra ali, cara. Que porra é isso aqui, velho? Nossa. Eu vou morrer, cara. Mano, eu estou quase desmaiando aqui, velho. Vou encostar não, vou encostar não. Vou encostar não. Ah, aqui bora o quê, senhor? Já foi revistado. Vamos encostar eles, quer abordar nós. Tá bom. Eles abordaram nós, senhor, já? Já? Já. Ô, Mike, já fez a pressão desse do rapaz aí? Não, eu não abordei ninguém, não. O GB200 preto que roubou. O GB200. Vocês não estão com nada mesmo? Não, pior que não. Eles estão limpos. Limpos. Estou falando, Otton. Também tem um papo mesmo. Não, não é não, não é não. Vai lá. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica a ombro aí, galera. Vai lá pra esquerda. Tem o coisa... Tem o... Fica a ombro, a ombro aí. Tá bom, agora todo mundo caminha aí. Todo mundo tem que caminhar aí, galera. Nossa, mano, o Girolex dessa viatura aqui quebra a cabeça, hein? Todo mundo pra esquerda. Foi um GB200 preto que roubou. Roubou o quê? O caixa registradora. Mas estava abastecendo aí. Esse aqui já revistou? Sério? Esse aqui também? Senhor, não fui revistrado ainda não. Não fui mandando mais nada. É não, o que acontece é... Estou duas vezes, eles são... Eles são limpo. Bipou aqui, foi o 304? Oi, o GV200. É o seguinte, deixa eu te falar uma parada. Se você... Está com um alicate, tá ligado? Hum. O bagulho eu usei para estar até para o curto. Ah, um alicate? Não foi nós, senhor. Não, não foi não. Não, sim, sim. Não estou abusando que vocês foram vocês. Mas se bipar novamente e você estiver no QTH, já vai levantar a suspeita, viu? Não, fica na parte do senhor, senhor. Maravilha. Eu não sou vagabundo. Mas não é nós, não. Eu também não sou delinquente. Mas eu sou um cara carente. Oh, eu vou... Eu não dormi na prática. Com o pai energético aqui. Pensando nela. É bom para correr da polícia. Caraca. Ele está defendido. Oh, quando... Quando ele sair, você só me avisa. Só me avisa. Só me avisa. Só me avisa. Só porque ele falou aquilo. Só me avisa. Tá. Na hora que a civil sair, você só me avisa. Tá abatecendo. Ele vai dentro. 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 Tá com a polícia energética aqui. Vai aqui para mim cortar o cabelo. Aqui na rua de cima. Aqui, ó. Então, precisa colocar o cabelo. Tu é uma vaca, cara. Aqui, pega a direita. Deixa eu cortar o couro. Pega a direita. Direita. Isso. Vai reto. E ali na direitinha. Já estou ouvindo a tua. Aqui. Aí, ó. Vai, vem, 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 vem. Vai aqui. Agora que eu vou fazer isso. Deixa só eu. Avisa aí se estiver vindo. Venha ou para dentro aqui, ó. Mas avisa mesmo, mano. Não, tem zoado. Tem zoado. Vamos avisar. Já roubou? Já. Vai embora. Vai embora. Não consigo. Não, você não roubou. Eu roubei. Vai embora. Vai embora. Está pitando ainda, hein? Está pitando ainda, hein? Está pôr, meu. Aham. Desliga o carro, desliga o carro. Desliga o carro e desce. Vamos, vamos fazer na morte aqui. Boa. Eles foram lá, eles foram lá. Foi nada? Foi, foi sim, foi sim. Mano, uma batidinha eu morro. Vamos lá para o hospital, porque eu também estou ruim também. Vamos lá, mano. O Nuno, ele não morre, ele fica com a vida ruim. É o quê? Não, é que você não morre, você está com a metade da vida sempre. Eu também. A velha só fica batendo. O bigode só derruba. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha os caras lá do hospital. Vai dar merda, mano. Olha a música. Vai na rua aí, ô porra. Nossa, vamos roubar aquele carro. Composta lá, desce. Vai, vai, vai. Vai. Desce todo mundo do ponte, tá ligado? É, derruba ele e tenta arrumar o carro. Não é? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ficar com Deus. Valeu, menor. Desgraçado, maldito. Arrumbadinho, ladrão. Vambora, vambora. Vamos para a vila do Chaves. Vamos cortar esse carro aí, cara. Vamos ver se tem coisa no porta-mala. Vamos andar no carro dele agora. Vamos, vamos andar. Vamos andar no carro dele. Vamos, vamos, vamos. Meu pneu, não tem nada no porta-mala. Vocês trancaram ali? Levou lá para pintar a cor. Nossa, tem um chefeira ali. Nossa. Ih, está acabando a gasolina, mano. Tem que tocar metade da vida, mano. Bota na moita lá da garagem. Vou botar gasolina ali, eu estou com a metade da vontade de ver. Não, vamos pintar ele. Não, 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 lá, mano. É muito caro, né? É 20 mil, eu vou comprar dois, vai. Caralho, tá na moeda, hein, parceiro? É, mas é melhor do que a gente perder o carro. O carrinho é uma bosta, viu? O carro não saiu do porta-mala, mano. É, mano. Não foi sair na porrada, na briga. Você sai. Mas é foda, né, galera? Eu dei uma cabeçada nele, ele estava cantando, mano. Ladrãozinho safado. Bora pintar esse carro, mano. De rosa, jogou em conta de garagem. Vamos aí, vamos aí. Para que ele vai rastrear. É, tem que ser bem rápido. O cara vira ali, ó. Já está bom de gasolina aí, já. Vou botar mais de 30 reais. Tudo que está bom de gasolina. Eles vão denunciar para a polícia. Não faz nada, só pintar pau de verde de carro. Vamos pintar esse carro rapidão lá no barra. Vamos lá pintar lá. Mano, vocês já imaginaram um carro ruim? Multiplica ele por duas vezes. É isso. Não é pior qual o gol. Pensa num carro ruim. É muito ruim, muito ruim. Ó, você sabe que aquela caminhonete que lá, a Velar, estava junto com eles. Essa galera, que carro ruim. Nossa, eu estava sem cinto, cara. Estou por um fio de vida, cara. Eu vou morrer daqui a pouco. Vamos lá nos bombeiros. Vamos lá em cima nos bombeiros. Eu estou morrendo também, mano. Vamos lá em cima nos bombeiros, Takashi. Eles vão ajudar a gente. Eles dão um tratamento? Dão, dão um tratamento. A polícia me levou lá ontem de tarde. Vocês sabem que a gente não vai morrer, né? Tipo, de tiro mesmo. Não. Agora vocês sabem que o cara vai vir matar nós de tiro. Mas vamos protestar aí. Vamos protestar a defesa dos animais. Ih, aquele carro estava... Ficou com nós. Pô, eu juro. Gostou da minha rotinha? Fala eu. Ah, acho que sim. Suave, dá 22. Ah, dropa lá. É isso, gostei dos seus trajes aí. Muito lindo. Opa, mano. Estão muito bonitinhos. Beleza? É o que aí no carro laranja? Tô, Ning? Eu só reparo. O que que era a gaiola que o tio falou? Gaiola, 2 mil. Daí fecha os 25. Vai querer? A gaiola é pra quê? É 2 mil. Essa daqui, ó. Daqui dentro, ó. Ah, não, não, não. Não? Tudo bem. Escapamento. Quanto escapamento? 2 mil também. Tô contrucando o porta-malas do cara. Pronto, dá 25 mil total. 2 mil só na ponta, agora. 902. O que que tem vaca dentro do porta-malas ainda? Salve, Rafael. Iago. Eu mesmo, eu mesmo. O que que é o de vocês? É pra pintar de... Vêrdica aqui. Pintar de Vêrdica aqui? Uhum. Tudo bem. Vou entrar aqui. Posso entrar? Opa, beleza. É que agora um cara... Acho que era... Passa pra ele, ó, Black. Tá com tanque cheio. Ele veio e... Comprou, tá ligado? Passa pra ele o galão, Black. Tá com tanque cheio, velho. Passa pra ele, passa pra ele. Tranquilo, tranquilo. Passa pra ele o galão. E fala aí quanto que deu o galão. Ó, moleque. Chama, moleque, ó. Como? Ué. Deixa eu ver aqui se tá com... Eita, é sem gasolina? Pra mim tá parecendo tanque cheio, cara. Pera aí. Ô, tô precisando. Pode retirar a gato também. Pera aí. Deixa eu ver essa carroça daí, meu cacinho. Não é mal. Tá com tanque cheio, velho. Bota ali atrás ali pra trocar a vela. Tenta entregar na mão dele, Black. Ele veio que dá. Não pode melhorar a viatura, mano. Pode. Tô ouvindo bastante viatura. Não pode turbo. Como é que eu coloco? Freio, você é surto? Opa. Precisa tirar a máscara aqui pra mim, mano? Me ajudar? Tô possível. Tô possível. E aí, Marina, tudo bem? Oi, tio. Valeu. Tem umas duas vacas presas embaixo do carro. Olha isso, velho. Vai tombar o carro do homem. Se tombar o meu carro, o palco vai ficar louco. Ah, você não falou isso. É um verde kaki, né, gente? Você não falou isso, não, né? Isso, isso. Verde kaki é ele. Verde kaki é ele. Verde kaki é ele. Fica três mil, nove zero dois. Mas agora... Filme, só filme. Só filme. O galão e o combustível. Esse, né? É, tudo escurão. Muda essa roda também, velho. Bota uma roda amarela... Rosa. Uma roda rosa? Uhum. Vamos ver se você tem. Quanto que vai dar essa brincadeira aí? Sete e seis quinhentos. Quanto que vai dar essa brincadeira aí? Eu faço de brand, eu compro isso. Demorou. Doutor, você é o melhor. Uma roda esportiva? É, só pinta de rosa. Eu botaria a do S cifrão lá, sabe? Aquela do S cifrão. S cifrão. Ô, doutor, não tem comparação? Não tem comparação não? De rosa? Acho que tem, já confira. Pinta de rosa, pinta de rosa. Ah, não, esse não dá. Esse daqui, agora que eu lembrei. Do cifrão, você não me engana nem aqui. Deixa eu conferir. Do S cifrão. E, ó. É, eu acho. Galera, a gente tá zoando o carro do cara. Cara, a gente tá pintando de qualquer cor. Só pra ferrar o cara, entendeu? A gente tá trollando o carro dele. Vai pro porta-mala, cara. A gente vai trollar o carro, porque aí o carro vai ficar pra ele desse jeito. Cara, eu tô procurando aqui. Ele falou o quê? Ele falou que a gente não vai morrer. Caralho, cadê a do S cifrão? Pinta qualquer uma de rosa, hein? Eu acho que não dá pra pintar rosa. Deixa eu ver desse carro. Deixa sair mesmo, então. Só vê tentar pintar de rosa já. Deixa eu ver aqui. Só por aí. Tá dando 5 mil. Eu precisava ir de um médico só. Só isso. Nada mais que um hospital. É, não tem como pintar a roda. Pera aí. Não dá. Só isso? Só isso. Tá em paz aí. Tamo junto. Precisa só vim. Eu conserto, doutor. Reparo de graça. Eu reparo. Fiquei, viu? Foi mal. Não tá ligando não o carro, hein? O duro do carro, viu? Caralho. O duro do carro. Eu acho que é tu que tá coisado, hein, mano? Valeu. É, deve ser. Entra aí, tá todo mundo. Eu vou tirar ele aqui. Mecânica, mecânica E aí, meu querido? Nossa, só falta uma vaca Nossa, eu jurava que agora é o dono ali do outro lado, ó Vai lá comprar uma bandagem lá, mano, pra mim? Eu vou morrer qualquer um... Mano, no hospital lá, o que for, mano, porque eu tô morrendo, velho Faz o seguinte, deixa aí outra caixa ir lá no hospital e tu fica dando... Você colocou o neão branco? Não sei Ai, caralho, que susto, mano Que susto do cão, o cara morreu O cara morreu na moto lá Eu vou tirar a roupa da vaca aqui, mano Pra ir no hospital lá, senão os cara vai ver nós Nossa, eu tava lá dentro do monumento Nossa, nós tá lá dentro da rua de cima Mas dá pra ir, velho Não, você vai passar no mesmo sítio do outro É, velho, velho, velho Tá mudando a cor, cara Oi? Velho, a prata não, velho Ah, ele tava com cara boa, ele deve estar no HP Ah, nós é corajoso, vamos lá Vamos lá, nós é corajoso Fala por ti, eu não sou, cara O carro tá de outra cor já Vai eu e o Nuno só lá, pô, aí vocês ficam Vocês ficam dentro do carro, pô Agora eu só reloteio Ah, gostinho Gostinho Hummm Nossa Ixi, tem que ser lá na frente Salve, Gabriel Olha Olha Você viu aí? Eu vi, eu vi Me bate aqui, me bate aqui, me bate aqui, me bate aqui Porça 6, já era Não dá, não dá, não dá É Ué, eu dei Às vezes funciona, às vezes não Ai Ai Nós não vamos conseguir entrar no carro, tá sabendo, né Será que ele consegue? Será que ele consegue? Eu conheci a voz Pede pro Paulo Pede pro Paulo, pede pro Paulo Vá, lá, lá, lá Oh, moía, 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 o pe... Mentira E aí e não tem quebra boa água lá que Pikes E aí e eu perdi 10 sem usar e eu vou comprar gás lá agora mano porque tratamento mais gás se sangrar é até a morte Galera que não deixou o like deixa o like aí galera E aí e não é que não é o velho ela da praia lá pô velho bateu em biela aí o mochassi o mocaronha como água do radiador é ruim o carro né velho não tá bom Nossa não tô quase em bora e eu sei rambar ali dentro do monumento chinês para dentro monumento chinês eu duvido e vai 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 E cruzou a melão. Eu não. Não, não. Hoje o dia foi na DP. Meu e hospital. Bonito o carro, galera. O carrinho é bem bonitinho, ele. Isso, ó. Não tem freio. Ô, Paulo. Compre a rádio aí, ó. Eu tenho. Eu tenho o rádio. Tô bugado. Não tem que esperar o tratamento, tá? Ah, eu consegui, cara. Foi mal aí. Você tá chamando a polícia? Eu sei que você chama a polícia. Chamei, não. Deu tempo, não. Bota a roupa de vaca agora, todo mundo. Apliquei a roupa de vaca. E agora? Como é que eu vou saber se deu certo? Ah, os chefes... Que brincadeira. Que brincadeira. Que brincadeira. Que brincadeira. Que brincadeira. Que brincadeira. Eu posso sair já nessa loja aí, que eu vou roubar... Eu duvido se eles conseguiram afogar com esse carro velho aqui, hein? Porra, velho, nada, não é bom, mano. E a mulher é da polícia? A mulher já era. Oi, já vamos pro hospital de novo. Ué, cadê minha roupa? Ah, não dá pra aplicar a roupa ainda. Eu não consigo botar a roupa. Faltado 26 segundos pra mim botar a roupa de vaca. Então é por isso. Tá ficando? Você tá roubando? Peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, é, tem um cara ficando noz aqui, mano. Cadê ele? Passa do lado dele, não passa do lado dele. Você não tem coragem, não. Ele vai meter pra... Desliga, desliga, aperta o Z, aperta o Z. Vamos ver se é atrás, passa atrás, passa Z. Opa, eu gostei da roupa de senhores, hein, de vaquinha. É. Oh, porque o copiloto ainda não tá tão mais, mano. Não deu tempo. Não, a gente tava passando aqui porque tem um cara seguindo a noz. Ah, vacilou aí o copiloto, hein. Uhum. Tá igualzinho aí, mano. Logicamente. Valeu, rapaziada, boa noite aí. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Vamos botar a roupa de vaca. Eles vão atrás do cara lá. Como é que ele conseguiu ver o... O... A roupa com esses vidros escuros. Eu lutei muito. O painel do carro é bem bonito, hein, mano. Ó, eu vou ensinar uma fuga pra você ir. Nossa, até tô com medo. Aqui é sem saída, mentira. Não, não é da civil, não. Aquela lá é a médica. Essa aqui é tuba, tuba em guice, hein. Gostar? Nossa. Essa é boa, hein. Ó. Duvido de você fazer. Nossa, passou um carro, parece um bagulho. Vamos embora, vamos embora. Uma moto. Não. Olha o cara aí, ó, fitando nós aí. Olha o cara aí, fitando nós. Tu, ó, você veio atrás. Vamos, vamos nele, vamos dar, vamos neles, vamos neles. Vamos neles. Aí atrás de você, pega a esquerda, esquerda agora. A esquerda. Esquerda reta. O banco tá vindo ali, não é? Aí ele... Aí, perdeu! Vai, vai, vai. Eu tô morrendo igual aquele dia. Não vai não. Eles tão vindo atrás de nós, cara. Nós é igual atrás deles. O Gregor, ele mandou boa noite. Boa noite, mano. Boa noite. E aí? Eles tão acelerando, tão com medo, ó. Ó, você pega e passa reto pra eles. Pega e passa reto pra eles. Passa reto no meio deles. Vai, afina, afina, afina. Vai, tio, perdeu, perdeu! Ó, tiro, tiro. Acelerou, hein? Agora vai travar pra eles, né? É bom que você vai aparecer atrás deles. Eles tão vindo, velho. Tá acelerando, não vai, hein? Vai, velho. Ele atirou, ele atirou, ele atirou. Sabia que ia dar ruim, galera. Sabia, sabia. Eu sabia que ia dar ruim, galera. Nossa, o cara tá de capacete. Eu sabia que ia dar ruim. É polícia, eu acho. Eu acho que é polícia. Mas se for polícia, não pode fazer isso. É polícia, ó. Pro polícia. Ih, eles tão fodidos, hein? Eles tão fodidos, hein? Eles tão ferrados, cara, hein? Porque a gente não tem arma, eles vão... Eles vão... Revistar a gente, vai ver que a gente não tem nada. Não pode se vingar porque eu morri, mano. Tem que esquecer a ação. Você morre aqui no jogo, tem que esquecer total ação, tá ligado? Morreu, esquece a ação, entendeu? Aqui no jogo é assim que funciona. Eles são polícia paisana, mano. Nossa, a cidade tem muita polícia paisana, hein? Acho que alguém me puxou aqui. Acho que alguém me puxou aqui. Então tá bom. Então tá bom. Então, beleza. Alguém me puxou lá pro hospital. Então... Então vambora. Ué. Eu acho que algum ADM me puxou, eu, galera. Sei lá. Eu acho. Acho que alguém me puxou, eu, mano. Que loucura que aconteceu aqui, rapaz. Foi Deus. É o Goku. Que loucura, velho. Vou passar lá pra ver o que que deu lá. Vai na cena do crime pra ver. Eu vou passar porque eu não posso lembrar da ação. Porém, passar eu posso. Mas eu não posso lembrar da ação. Pode ser, Javanderson. Pode ser. Só que eu não posso lembrar da ação, entendeu? Cara, eles são policiais, tá ligado? Eles não podem fazer isso, não. A gente não tinha arma nem nada, tal. Vai dar mó azullui isso aí, mano. Vai dar mó azul. Vai dar mó azul. Vai dar mó azul. O que é isso? Eles são da polícia Eles não podem matar Assim não, mano Até porque a gente A gente gritou Mas a gente não ofereceu Risco nenhum Tá ligado, mano? A gente não ofereceu Risco nenhum pra eles, mano A gente só gritou Eu não tô chorando Que a gente morreu, não Até porque eu sabia Que ia dar ruim Mas se eles são policiais Eles são uma paisana Eles não podem matar Tá ligado? Eles não podem Só simplesmente chegar e matar Ô Você tá em live aí? Tô Eles eram um polícia civil, mano É, tô falando Mas não pode simplesmente Chegar e matar Até porque a gente Não tava armado Não atiramos Nem nada Fora que tá sem graça, mano Tem mais polícia Do que bandido na rua, mano É só a polícia Polícia na rua, mano Juro pra você Que eu tô quase indo lá agora, mano E falando, mano Tá moral, mano Eu tô errado aí e tal Vou meter o pé da cidade Mas Infelizmente O que os caras fez aí Tá feio, velho Mas você tá se lascando, mano Não, ali era fato Que a gente ia se lascar Mas é que eu tô te falando Vou dar aí aqui, mano Vou apertar aí Ah, o bombeiro tá aqui Se fosse polícia Que tivesse feito isso Ô, bandido A gente ia entender Mas, mano Era a polícia, cara A gente não atirou neles A gente só brincou E gritou A gente podia tá brincando Entre nós ali Sabe? A gente não deu voz De assalto a eles mesmo Encosta aí Perdeu, perdeu Tá ligado? Foda É Galera Eu vou encerrar a live aqui Tá bom? Eu vou resolver Essa parada aí Tá bom? Qualquer coisa eu gravo Eu mostro pra vocês aí Tá bom? Muito obrigado pela live Obrigado por vocês Terem compartilhado aí Terem deixado o like Mas eu vou encerrar a live aqui Tá bom? Vou descansar Tô apertado pra ir no banheiro Não tomei banho ainda Vou tomar banho Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Beijo grande Boa noite a vocês todos aí É nóis Tamo junto, rapaziada Vou tá ficando por aqui agora Tá bom? Beijão 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 Tô Tô Tô